Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada, sou seu amigo Flávio Valle, de volta com mais uma live pelo YouTube, na nave mãe, a temperatura na marca de 27 graus, espero que todos estejam muito bem, vamos conversar com o João Castro, ele vai falar sobre extraterrestres que interagem com humanos, alô meu amigo, está onde agora? Fala Flávio, estou em casa, aqui no Rio Grande do Norte, na beira da praia, 26 graus, temperatura boa, tempo seco. Para a nossa audiência que está chegando agora, não te conhece ainda, o que é que você faz da vida, os trabalhos que você já teve até hoje, para o pessoal te conhecer um pouco melhor? Eita, nós, eu era dentista, né Flávio, eu fiquei 18 anos dentista, lá no Rio Grande do Sul, aí lá no Rio Grande do Sul mesmo já comecei a trabalhar com terapias, tem 3 anos, 4 anos, trabalhar mesmo, mas estudando isso já tem 13 anos, né? E aí eu vim para o Rio Grande do Norte, aqui no Rio Grande do Norte eu virei empresário, eu tenho alguns negócios aqui, empreendimentos imobiliários, tem restaurante, tem estacionamento de carro, tem de tudo um pouco, tudo relacionado a turismo, aqui na beira da praia, né? Você coloca seus ovos em várias cestas. É, mas todos, todos, todos aqui no mesmo ambiente, né? Na beira da mara, aqui. E eu também trabalho com pessoas, né? Atendo pessoas na internet, faço algumas, algumas mentorias, eu atendo muitos terapeutas, pessoas que estão, assim como eu já vim fazer lives aqui, explicando para as pessoas sobre técnicas que trazem problemas e tal, eu ajudo as pessoas que trabalhavam com essas técnicas ou que querem achar uma maneira de trabalhar com terapia, com espiritualidade, sem se dar mal e sem perjudicar ninguém, né? Eu faço isso como um trabalho paralelo, eu tenho as minhas coisas aqui, eu cuido da minha vida aqui, mas eu faço isso porque é uma parceria que eu tenho com os meus mentores, é um trato que eu tenho com eles, para eu poder manter tudo que eles me ajudam a ter aqui no plano físico, eu tenho que também fazer esse trabalho com eles. e seria, eu não gosto, eu não gosto muito da palavra, mas é como o pessoal fala muito, expansão de consciência, né? Eu não gosto muito desse termo. A batidão, né? Tá muito feio, né? Mas é, mas é uma ajuda, né? É uma orientação baseada naquilo que eu já estudei, nas orientações que os mentores mesmos passam e é por aí, né? As pessoas pensam assim, ah, o João fica só, não vive de internet, nada, não vive de internet. Gente, eu tenho as minhas coisas aqui, eu vivo o lugar dos meus negócios, né? Eu não sou mais um picareta de internet aí que fica vendendo sonho para os outros, não, né? Sonhos, me lembrei de quando era menino e gostava de comprar sonho na hora do recreio. Ô, sonho é bom, sonho padaria, né? Sonho de goiaba, de goiabada. Goiabada? Gostava mais de creme. De creme? Tinha uma senhora, a dona Tereza, vendia no recreio sonhos. Era muito bom. E você hoje vai falar sobre os extraterrestres que interagem com humanos. Antes do João derramar no tapete, eu vou agradecer a presença de todos vocês. Já dá o teu like aí para reforçar o nosso programa, para nós aumentarmos as impressões, chegarmos mais longe aqui com este conteúdo, conto com a ajuda de vocês. E, João, antes de você falar sobre esse tema, você sabe que o mundo está de ponta cabeça com esses conflitos na Ucrânia, Rússia, agora Israel, Hamas, e esse motivo do conflito, na sua opinião, você que é uma pessoa que estuda espiritualidade, tem contato, o que é que você acha que está acontecendo no planeta atualmente? Se nós transpusermos um pouco a realidade e pensar no todo, ou pensar na própria história do planeta, na história das civilizações, e associar isso aqui, as informações que a gente recebe via canalizações, várias pessoas recebem, não estou falando nem de mim, nós podemos juntar algumas informações e dar para tirar algumas conclusões. Por exemplo, tem uma moça que vem aqui no canal, a moça Cassiana de Biasi, ela já falou bastante sobre a família dos Anunnakis, né? Ela contou a história do Anu, contou a história, ela contou muita história dos Anunnakis aqui, tudo trazendo uma linha temporal, procurem aí no canal, gente, tem bastante coisa. E existe uma passagem, uma questão ligada aos Anunnakis de eras antigas que está reverberando agora, que é justamente essa disputa religiosa. Os Anunnakis, quando vieram para cá, a família do Anu, os seus filhos, seus sobrinhos, eles, em um determinado momento, não vai ficar muito longa a história, eles acabaram brigando, se desentendendo, e começaram a fazer os seus assentamentos, a dividir os seus seguidores, os seus escolhidos. E nessa divisão de escolhidos, acabam por formatar as religiões antigas. O Enlil formata o judaísmo, criou o judaísmo. O primeiro Deus dos judeus, o calendário dos judeus, o calendário judaico, ele marca a última vez em que o Anu esteve presencialmente na Terra. A última vez que o Anu veio para cá, com a nave dele lá de Nibiru, ele pousou na Terra e começa a contar o ano zero do calendário judaico. Quando ele vai embora, então ele é o Anuel Javé, quando ele vai embora, ele deixa Enlil, o filho dele, que era o filho legítimo, o filho real, o filho de um casamento real, ele deixa o Enlil como o representante, o comandante oficial aqui dos projetos Anunnakis, dos Nibiruanos. E o Enlil passa a ser o Javé. Só que o Enlil tinha um irmão mais velho, tem um irmão mais velho, que se chama Enki. Enki foi o responsável, o geneticista responsável pelo desenvolvimento do projeto genético que chega a esse corpo humano que nós estamos usando aqui agora. E o Enlil era o filho mais novo, bem mais novo, Enki bem mais velho. Enki tinha um filho da idade do Enlil, mais ou menos bate a mesma idade, o filho se chama Marduk. E o Marduk tinha problemas com o tio. E nesses desentendimentos, Marduk resolve-se apartar, como diz o Gaúcho, se apartar, se afastar da convivência com o tio e cria o seu próprio assentamento Anunnakis e começa a desenvolver os seus seguidores. E ali começa todo o desenvolvimento dos povos mouros, sarracenos, depois vieram a ser os... que acabou virando os muçulmanos. A religião, o Islã, foi criado pelo Marduk. Então é uma briga familiar que começou muito antes da chegada de Jesus para cá. E a gente... A briga familiar começou antes. Logicamente o Islã se criou no ano 400, mais ou menos. Mas é um desdobramento de extraterrestres disputando poder aqui no planeta. E aí o resultado disso. Em um determinado momento nós temos a invasão da Ordem do Dragão Negro. Até pensei em fazer uma live sobre a Ordem do Dragão Negro aqui, Flávio, mas eu ainda não posso fazer. É meio pesado. Mas vai chegar a hora que a gente vai poder falar bem sobre isso. Aí chega essa galera aí, que o Flávio está mostrando aí, mais alguns, e começam a desbancar. Eles removem o poder da igreja, da religião que ele cria, removem o Marduk da religião que ele cria, assumem essas religiões e aumentam significativamente os embates, as guerras, as disputas. Porque o povo já se... Eles começaram a se odiar desde a época dos Anunnaki. Depois eles só ficaram alimentando isso, é só fomentar essa disputa para poder colher a desgraça. Porque esses seres que vieram para cá dominam o planeta, eles se abastecem de energia negativa, eles se abastecem de dor, de sofrimento. Então ficou um campo, ficou um terreno muito fértil. E de tempos em tempos a gente associa esse histórico do planeta que tem a ver até com os extraterrestres que interagem com os humanos, que é o assunto da live de hoje, você associa isso aos governantes atuais do planeta e os seus desejos? É uma questão geopolítica, né? Aí você começa a misturar as coisas e percebe que a confusão é muito maior do que a gente imagina. Uma coisa que as pessoas ficam muito limitadas, Flávio, é falar, por exemplo, assim, o lado A está certo, o lado B está errado. Uma guerra, ninguém está certo. Todo mundo errado. Guerra não é ser... Não tem nada a ver com o certo, com um lado estar correto, outro se defendendo e outro atacando. Está tudo errado. O correto é não ter guerra. Mas, infelizmente, a gente já tem isso historicamente. Por exemplo, eu tenho uma... Eu tenho uns materiais no meu canal lá, eu tenho uma live lá que a gente explica, por exemplo, sobre a criação do deserto do Saara. Foi uma guerra. Uma guerra nuclear. Acho que a Cassiano deve até falar isso aqui também. Então, assim, ó, guerras, a gente já vem de eras, com guerras e guerras e guerras. Essa é mais uma, infelizmente. E, pelo jeito, não vai parar tão cedo. Obviamente, tem sempre questões de bastidores que nem podem ser comentadas. Por exemplo, tem uma questão ligada a túneis, a questões pesadas, assim, de humanos, que a gente nem convém falar, que acontecem tanto na faixa de Gaza quanto na Ucrânia. Que aí tem a ver com o governo secreto, com a manipulação de energia, enfim. É um negócio que não a gente nem fala no YouTube. Mas, assim, ó, você tem que entender uma coisa. Nunca é só guerra. Nunca é só pessoas morrendo. É horrível ver pessoas morrendo. É horrível ver crianças decapitadas. Mas, entendam, tem coisa, sempre tem coisa pior acontecendo que a gente não fica sabendo. Na superfície, fica pelos bastidores, ficam por trás. Então, nunca é bom, gente. E nunca tem, não dá pra, nesse caso, não dá pra defender lados. É uma coisa que a gente pode dizer assim, ó, explica, mas não justifica. Por exemplo, explica a Israel retalhar, mas não justifica. Dá pra tentar, sei lá, tentar outra coisa. Mas, se bem que a gente comece a estudar toda a história, não é um assunto hoje, né, Flávio? Mas, se você comece a estudar geopolítica, você vê que, pô, teve... A autoridade palestina foi deposta. Palestina era um território independente, que tinha uma infraestrutura política, que foi deposta pelo grupo terrorista. Aí, os caras perderam o poder. Então, se a gente se repete em locais determinados, aquilo que a gente vê acontecendo no próprio planeta, né? A gente perdeu o poder aqui também. E as coisas vão se repetindo. Mas, vamos falar da turma que interage com a galera, que aparece aqui nas lives, que fazem... sucesso na internet. Vamos nessa, então. A partir de agora, vamos ouvir João Castro contar tudo pra nós extraterrestres que interagem com humanos. Por favor, João. Gente, eu trouxe uma lista pequena aqui. Nós não vamos ter como se aprofundar, tá? Porque eu já fiz lives lá de um por um, de horas. Então, aqui a gente vai fazer um resumo. O primeiro nome da lista ali que eu trouxe pra vocês é Pleiadianos. A galera adora os Pleiadianos. Pleiadianos benevolentes. Os Pleiadianos vão salvar a Terra. Os Pleiadianos são os caras. Gente, Pleiades. Aproximadamente, se eu não me engano, 307, 308 estrelas. É uma... É um conglomerado de estrelas, né? Chamado M45, Messier 45. Imaginem, se nós estamos falando de 307, 308 estrelas, nós estamos falando de 308 sóis. Supondo... Só supondo, porque não tem como nós saber isso, tá? Pelo menos eu não tenho informações oficiais nem pelos mentores. Supondo que cada estrela, cada solzinho desses que tem lá em Pleiadians tenha... Na mesma coisa que nós aqui, nove planetas. Vamos arredondar pra dez planetas pra fazer conta. Se cada estrela dessas tiver dez planetas orbitando, nós estamos falando de três. Quantos? Três mil e oitenta planetas? Vocês têm noção de três mil e oitenta planetas com seres habitando multidimensionalmente? Ou seja, igual nós aqui, plano físico, plano astral, plano espiritual, plano 4D, 5D, 6D, 7D, e por aí vai. Imaginem isso, com três mil planetas. Existe a possibilidade de ter algum que seja parecido com o nosso? Não tem. Pelo menos um ou dois, até quatro, três, até quatro, se não me engano, podem ser parecidos com o nosso só naquela região. Quando eu digo parecidos com o nosso, a Terra aqui é 3D, com pessoas respirando, humanos respirando oxigênio. E aí aparecem as imagens, os relatos de Pleiadianos. Aqui o Flávio acabou de postar um relato de um Pleiadiano aqui, né? Só que qual que é o problema, gente? O Pleiadiano, ele pode ser de um desses três mil planetas. Imaginem nós aqui, que eu não sei nem quantos, eu não sei nem quantos países a gente tem aqui na Terra. Eu não sei. Vou pesquisar aqui agora. o número de países no mundo. Temos aqui 193, segundo a ONU. Ou 195, depende, tem briga aqui. Vamos lá, 195 países. Se nós pegarmos os 195 países, os humanos que moram, os nativos desses países, são todos iguais? Todo mundo igualzinho? Mesma aparência, mesma altura, olho castanho, cabelo meio grisalho já? Usando óculos? Nada, né? Nós temos raças mais variadas. Então, se nós estamos falando de 195 países, de um planeta, que é o nosso, e nós já temos seres humanos, aparências físicas, biotipos, genótipos, diferentes, vocês acham que em 3 mil planetas de Pleiades, nós teríamos todos os seres loirinhos de olho azul, que nem o Flávio postou aqui? gente, isso é uma questão, não precisa nem ser muito, não precisa nem entender de nada, é só pensar um pouquinho, no mínimo de racionalidade. 3 mil planetas, vai ter uma raça. Aqui na Terra mesmo, no Brasil, gente, no Brasil, como que é o biotipo do brasileiro nato? O brasileiro nato, ele é preto, é branco, é pardo, é amarelo, ele é o quê? O cabelo dele é castanho, é loiro, é vermelho, percebam, não tem, não tem, não existe isso. Olha, uns falam que você é pleiadiano, Flávio, outros falam que você é andromedano, tem informação de andromedano também, sendo assim, esses dois albinos. Pai das Pleiades, a mãe é de Andrômeda. Pronto. O fato é o seguinte, pleiadianos que interagem conosco, nós podemos começar pelos anonáxicos. Os anonáxicos estão aqui, já fizeram muita bagunça. Aconteceu uma padronização do DNA do humano terráqueo, pós-dilúvio. Antes do prédio, as eras pré-diluvianas, existiam várias raças de seres habitando o planeta aqui na superfície. Pós-dilúvio, só sobrou os humanos. Esse é esse tipo que nós somos aqui. É preto, branco, pardo e amarelo. Não existe mais gigante, minotauros, ciclopes, elfos. Esses seres estranhos que a gente vê por aí, não tem mais na superfície. Muitos foram para mundos intraterrenos, muitos foram embora do planeta, muitos foram extintos. Sobrou nós. Quem conseguiu essa façanha? Pleiadianos, lunaks, Enli, Weng e a sua turma. Sobrou a gente aqui. Eu tenho uma live lá sobre padronização lunak. Olha aí a galera no meio do povo. Então, dentro dos pleiadianos, nós temos várias raças que interagem, vários tipos físicos que interagem com a gente aqui. Vou dar um exemplo de alguns. Um bastante comum que as pessoas associam a pleiadiano é aquela imagem do Astar, Sharon, loiro de olho azul, que nem o Fábio mostrou aqui. Só que o Astar, o comandante Astar, o líder do comando Astar, obviamente, ele não é pleiadiano. Ele vem de Alfa Centauro, que é o Tolliman, que fica a quatro anos luz daqui. É um sistema vizinho. É lá para onde iam os, lembra, Flávio, do Perdidos no Espaço? A família Robinson? Eles iam para Alfa Centauro. De lá que vem o Astar, loiro de olho azul. Nós temos os famosos nórdicos. Os nórdicos, eles vêm da constelação de Touro, que também não seria pleiades, mas tem alguns que vêm de pleiades, que são loiros, de olhos azuis também, mas nem tão loiros assim, interagem com os humanos, trazem informações. Nós temos dos pleiadianos, a maioria que vem interagir conosco aqui são aqueles que saíram, que foram convidados a se retirar ou acabaram saindo por conta da sociedade, da federação pleiadiana, da federação de Alcione e acabaram se deslocando. Uns foram para Nibiru, outros foram para Capela, para Áurega, e passaram a interagir com os humanos. Então, assim, para vocês entenderem, os pleiadianos que vêm para cá para servirem de mentores e ficam trazendo técnicas, e mais técnicas, porque a cura é pleiadiana, é não sei o que, é câmara de cura, é a técnica que faz milagre, pleiadiana, não sei o que. Gente, isso aí, esses extraterrestres que vêm para cá trazer essas coisas aqui, eles são tipo o Venom, vocês assistiram o Venom? O Venom mesmo fala que lá no planeta dele ele é um Zé Ninguém, ele é um nada, que ele vai ficar na Terra, porque aqui na Terra ele é fortão, ele é o cara, lá no planeta dele ele é um miserável. Esses pleiadianos que vêm para cá, muitos que ficam oferecendo coisas para os humanos, eles têm essa pegada de alimentar a vaidade e o ego deles, porque no lugar de onde eles vêm, eles não são nada mesmo. E esses caras ficam oferecendo aí cursos, técnicas de cura, um monte de coisa, e as pessoas caem. Olha, essa aqui é uma imagem do Aster, gente, o Aster existiu, na nossa linha temporal, seria o equivalente a dois milhões de anos atrás, do planeta Terra, só que não seria na mesma linha temporal, a gente fala isso para tentar deixar em uma linha, para só entender, seria uma realidade paralela. A Aster, ele é um desdobramento do Arcanjo Miguel, assim como Jesus foi um desdobramento do Arcanjo Miguel aqui no planeta, o Aster foi um desdobramento do Arcanjo Miguel em Alpha Centauri. São feitos na mesma energia, Jesus e Aster seriam irmãos. A diferença é que lá em Alpha Centauri, o Aster conseguiu equilibrar a energia do planeta, que também estava negativado. aqui, infelizmente, Jesus não conseguiu. Se tivesse conseguido, Flávio, nós não estaríamos falando sobre guerras hoje, né? Muito simples. Não estaríamos falando sobre o Hamas, sobre Israel, nada disso existiria mais. Então, Pleiadianos, vocês têm seres Pleiadianos que interagem com vocês? Sim, tem uma live minha aqui que eu falo sobre a Operação Resgate. Pesquise essa live aqui no Cláudio. Lá eu explico sobre seres extraterrestres que estão chegando na casa das pessoas, nas casas, seja em projeção astral, seja se utilizando de mediunidade, seja canalizando, não importa, eles estão indo até vocês passar informação de forma pessoal, intransferível. Ou seja, existem Pleiadianos legais que não estão aparecendo para todo mundo. os Pleiadianos com o melhor índole que eu estou tendo contato junto com os meus mentores são aqueles que batem na casa de vocês e fazem o trabalho com vocês e não estão por aí dizendo eu sou fulano, eu sou cilano. Só para vocês entenderem. Tem Pleiadianos que estão fazendo trabalhos muito legais aqui, só que eles não estão expostos. Muitos que estão aqui na live agora talvez passem a entender nossa, mas então quer dizer que eu não estou ficando tão doido assim? Não, provavelmente não. Vocês estão sendo contatados nas casas de vocês das mais diversas maneiras e esses seres, eles não se expõem. Eles não estão aqui para dar showzinho nem para fazer live no YouTube. Eles estão aqui para ajudar vocês. Entendeu? É uma pegada diferente. É sem estrelismo. É para trabalhar. É para ajudar as pessoas. Então esses seres, eu só quero que vocês gravem o seguinte, Pleiadiano não é login. Pleiadiano não é caucasiano. O Pleiadiano pode ter várias formas diferentes. como saber se o cara é Pleiadiano? Você tem que perguntar para ele. Você tem contato? Pergunta. De onde é que você vem? Ah, eu venho das Pleys. Ah, das Pleys? Qual o planeta? É do conglomerado? Mas está mais ou menos próximo do quê? Que tipo de... Vocês têm que tentar interagir. Que tipo de raça tem lá? Vocês são humanos? São humanoides? São o quê? Como é que o corpo físico de vocês lá é isso que você está usando aqui? Como é que funciona o negócio? É assim que se consegue informação. Perguntando. Sendo curioso. Quando você tem contato, né? Outra raça que as pessoas gostam muito aqui na Terra, outros extraterrestres que a galera venera bastante aqui, são os capelinos, né? Principalmente... Principalmente os espíritas. Os espíritas adoram um capelino. Eu nunca vi coisa igual. Eles colocam os capelinos como mentores altamente evoluídos que estão aqui para auxiliar o planeta na evolução planetária. Gente, Áurega, capela, é um sistema que fez parceria com a Federação de Alcione e ele servia como uma... basicamente como uma zona franca de Manaus. toda a porcaria que não poderia ser feita, todos os projetos escusos de pesquisa tecnológica, pesquisa de genômica, de DNA, criação de novas raças híbridas, desenvolvimento tecnológico com armas perigosas, tudo aquilo que não era permitido pela Federação nem Pleiadiana, nem Siriana, nem Andromedana, nem nenhuma... O único lugar que tinha liberação, que o pessoal fazia isso sem ter problema nenhum, era em capela, na constelação de Áurega. Então os capelinos que vieram para a Terra exilados, eles vieram para cá com um baixíssimo índice de positividade. Os caras vieram para cá com energia pesada, de dominação, de negatividade. Vocês têm uma ideia? Os capelinos, quando chegaram aqui a 98 mil anos, eles foram os responsáveis por inserir no plano astral da Terra ou aquilo que as pessoas conhecem aí, o pessoal da apometria conhece como magos negros. Quem são esses tais magos negros? São capelinos que vieram para cá com um domínio tanto tecnológico quanto mental, domínio energético, para subjugar e para se dar bem em cima dos humanos, principalmente daqueles que visitam o plano astral consciente ou inconscientemente, que no caso somos todos nós, né? Então os capelinos são os responsáveis por desenvolver para modificar aqui no planeta toda a baixa magia e a feitiçaria. Tudo aquilo que a gente aprende de errar, que a gente vê as pessoas aprendem de errado, não interessa se está dentro do contexto de uma religião ou não, essa informação que chega até aqui veio dos capelinos. Todo esse trabalho de magia que utiliza um elemento, seja elementos da natureza, até animais mesmo, que tem a ideia de prejudicar alguém que é simplesmente para ferrar a vida de alguém ou para matar alguém, quem ensinou foi a turma dos capelinos que vieram para cá. Eles vieram para cá para isso. Eles foram trazidos para cá de forma até desordenada para isso, para ferrar com a psicosfera do planeta. E os espíritas tiram eles para bonzinhos. Eles chegam para a gente e dizem, o meu mentor que apareceu na casa espírita ele é capelino. O cara chega para mim e fala que o mentor é capelino e eu só fico pensando assim, putz que pariu, putz que pariu, será que eu conto ou será que eu não conto? Mas eu estou falando isso em live hoje justamente porque eu não falo. Se chegar para mim e não me perguntar pessoalmente, eu não falo. Eu não tenho o hábito de meter na vida de ninguém. Só assim, me pede. Aí, então, mais um que nós temos aqui na Terra que talvez nem seja tão conhecido e que a galera até já ouviu falar é a turma dos Talsetianos. Os Talsetianos, por que eu trouxe para vocês entenderem? Talsetianos seriam deixa eu ver se eu me lembro se tem alguma tem uma imagem de um Talsetiano parecido com um Talsetiano dentro da série Star Trek. são aqueles seres que são vampirizadores de energia vital. Então, a boca deles até é um como se fosse um sugador. É bem interessante a imagem dele. Se eu achar aqui eu publico. Eu peço para o Flávio projetar aqui para vocês compartilharem. O que acontece? Eles vieram para cá também trazidos por por uma por uma manobra né por uma manobra do da federação é pleiadiana mas não é né da federação de Oceano na verdade foi uma manobra do de um membro do senado pleiadiano chamado Caligastro no livro de gente está Caligastia Caligastro trouxe os Talsetianos para cá porque eles são vampirizadores eles drenam bastante energia e eles compartilham eles ficam com um pouco de energia para eles e eles repartem para outros seres que também se alimentam da energia da gente então eles são trabalhadores eles são operários eles vêm para cá para sugar nossa energia de raiva desequilíbrio nos emocionais tristeza fobias medos doenças dores tudo que tiver de energia que seja de baixa frequência eles vão recolher e vão dar destino um pouco eles ficam e a maioria eles vão passar adiante eles vêm para cá com capacidades físicas de fazer isso mas eles também são excelentes desenvolvedores de tecnologia essa tecnologia que eles desenvolvem eles desenvolvem em parceria com extraterrestres que estão aqui no planeta que vieram na constelação de Boronac então os Boronacianos são os caras que literalmente desenvolveram e desenvolvem até hoje tecnologia aqui no planeta Terra muito do que foi configurado aqui de padrão tecnológico tem duas origens uma boa parte do que nós temos aqui de desenvolvimento tecnológico principalmente daquilo que vem lá da indústria alemã a turma dos dos saxões e dos bretões ela vem eles estão ligados a uma galera uma turma de pleiadianos e também a membros que vieram da da federação de touro de aldebarã então esses caras a galera que vem de aldebarã para cá são positivados o povo chama eles de nórdicos são os louros de olho azul eles vêm para cá com altas capacidades de desenvolvimento de tecnologia eles tem o que é elevadíssimo tanto que se a gente parar para observar muito do que a gente segue hoje como normas de ABNT normas de segurança técnica de engenharia desenvolvimento de tecnologias começa na Alemanha indústria automobilística começa na Alemanha o resto do mundo aperfeiçoa mas a ideia a canalização a ideia original vem dos alemães normas de engenharia quase todas quase todas vem da Alemanha desenvolvimento de equipamentos médicos Alemanha também é por causa da raça dessa origem que vem ligada a esses seres que vem de fora do planeta e traz essa informação essa galera vem de aldebarã aí nós temos os greys greys para vocês entenderem os greys eles estão aqui na terra nós temos eles são uma degradação uma degeneração de uma raça de humanoides híbridos que a raça originalmente foi criada no sistema de ápice então originalmente eles são conhecidos como apicianos que são justamente todos aqueles que tem a cara de grey o cabeça ovalado ah detalhe caperinos os caperinos eu não falei os caperinos eles tem o crânio prolongado muito a ver com aqueles aquelas crânios de cristal caveira de cristal aquilo lá é caveira de cabeça de caperinos e os greys que eu estou falando aqui esses que vieram entrar em contato conosco aqui os greys e os etas porque que os os greys na verdade são extraterrestres que vieram do planeta zeta da constelação de retículo então os etas retículo eles são uma degeneração de humanoides criados em ápice que foram manipulados pela ordem do dragão negro para virar escravo de reptiliano esses carinhas aí que o Flávio está postando então esses olhadinhos assim com o corpinho pequeno eles são assexuados eles não conseguem mais fazer reprodução de forma natural eles vivem por clonagem e a clonagem não sei se você sabe mas a clonagem ela tem um problema dá para viver de clonagem perfeitamente você pode clonar o resto por toda a eternidade só que você tem um estancamento de desenvolvimento de seleção natural e de desenvolvimento genético porque você para não existe mais é só copia e cola não tem novas matrizes se formando como se formam na junção de gametas de sexo masculino e feminino enfim então a raça ela estagnou ela não evolui mais quem fez isso com eles reptilianos da ordem do dragão negro tipo aqueles que o Flávio mostrou antes ali o verdão aquele fizeram isso para usar eles como escravos porque eles são muito bons de mandar eles são pequenininhos eles são extremamente fortes ágeis e muito inteligentes mas perto dos reptilianos eles não tem condições não conseguem bater de frente então eles são mandados para cá como escravos como funcionários de reptilianos tanto que eles atuam bastante aonde os reptilianos dominam o poder dentro dos encarnados do sistema social e onde nós temos reptilianos dominando a sociedade através da política governo americano famílias famílias reais europeias tudo aquilo que a gente ouve falar de famosas teorias da conspiração não tem nada de teoria da conspiração é tudo coisa que acontece mesmo que nós temos reptilianos que acabam encarnando nessas famílias e eles têm os seus grays de estimação os seus etas de estimação para fazer o trabalho sujo qual que é o problema que dá Flávio que apicianos que seria essa raça assim dos carequinhas com olho grande sem nariz e boca pequena eles são 78 subespécies que nós temos em contato com a terra aí gera uma confusão tremenda porque as pessoas aí fazem aquela separação do tall grey do grey que não é que não é cinza que é preto enfim a gente tem zetas para vocês entenderem a gente tem zetas interagindo grey e zetas aqui vamos tirar o nome de grey porque é cinza vamos trocar o grey por zetas os zetas e os apicianos nós temos aqui interagindo com a terra nós temos negros verdes azuis vermelhos e marrons olha o cinza nós temos de todos os tamanhos não é só pequenininho de 1,40m não nós temos de 2,10m 2,15m e nós temos com algumas características físicas com detalhes pequenos detalhes e diferenças do tamanho do olho posição do olho posição do nariz porque existiu na tentativa de algumas raças que foram dominadas pelos reptilianos na tentativa de reestruturar o seu DNA eles começaram a fazer hibridizações com insectoides então nós temos alguns grey que tem traços de insectoides nós temos outros que tem traços de reptilianos na tentativa de restaurar o DNA é por isso que a gente tem essas pequenas diferenças todos são negativados de maneira nenhuma por exemplo nós temos arturianos que vem pra cá que as pessoas colocam os arturianos com aquela aparência de um grey grandão eles esses arturianos que vem pra cá eles são se não me engano de arturos 7 porque arturos 4 já explodiu é arturos 7 esses que vem pra cá realmente eles são parecidos com quase parece um grey grandão são azulados alguns são meio rosas as canalizações e as imagens e os relatos são variados só que esses arturianos gente que vem pra cá e também os arturianos benevolentes que vem pra cá e querem ajudar a humanidade aí ó esses arturianos aí estão vendo essa galera aí que eles são tratados como arturianos percebam ele é uma ele é um apciano ele é uma ele tem a mesma origem o mesmo DNA dos grey só que ele não foi ele não sofreu ataque nem manipulação dos draconianos por isso que ele tá mais ele tá mais inteirão vamos dizer assim né só que qual que é o problema deles Flávio esses caras aqui ó isso aqui é arturos 4 arturos 4 pra vocês entenderem arturos 4 explodiu eles explodiram o planeta deles e se mandaram de lá ficar a mula e se espalharam alguns foram pra Marte outros outros foram pra Nibiru alguns vieram pra Vênus e uma galera veio aqui pra terra e fica orbitando e não quer encarnar e esses que vieram pra terra e não querem encarnar eles ficam mentorando os humanos e dando ideia só que você tem que entender uma coisa quando esse cara vem pra vocês canalizar e dar ideia pra vocês nunca é de graça nada é de graça então quando vocês estão recebendo ajuda de arturianos benevolentes se prepara que a conta vai vir eu nem vou entrar em detalhes aqui pra não assustar ninguém só tem esses arturianos aqui no planeta ajudando pessoas não não tem só esses arturianos nós temos arturianos extremamente benevolentes positivos que estão aqui pra realmente trazer cura pra humanidade trazer uma energia sensacional eles eles ajudam pra caralho todos sem exceção esses sim são missionários Arturos 10 e Arturos 11 principalmente Arturos 11 adivinha eles não tem forma não tem forma é uma bolinha de luz eles vêm pra cá a galera que vê ele só vê bola de luz e se sente maravilhado vê uma bolinha de luz e fica maravilhado com bolinha de luz e detalhe a bolinha de luz que eu tô falando pode ser tanto eles fisicamente pequenos próximos de vocês quanto uma imensa bola de luz se movendo porque eles as naves deles também não são físicas são naves que a gente chama de naves mercaba são naves de energia então eles elas andam e a gente consegue ver a luz apenas benevolentes que estão aqui interagindo com humanos interagindo bastante ajudando muita gente normalmente quando as pessoas conseguem contato canalizado desses seres eles vocês acabam tendo informações detalhamento ó somos de Arturos eles falam ó eu sou de Arturos 11 eu tô aqui meu nome é fulano eu tô aqui pra te ajudar porque você vai passar por isso, isso, isso e aquilo e você já passou por tal coisa e você não precisa mais passar por tal coisa eles explicam até porque que estão te ajudando ou eles te falam ah eu tô aqui pra te ajudar porque você já me ajudou no passado em alguma época lá no planeta XYZ não vem o caso eles falam eles abrem o jogo então diferente desses outros bonitões aí que aparecem só botam a imponência da forma física deles mas na prática eles não abrem completamente o jogo esses outros vêm eles vêm de forma luminosa sem um formato definido mas eles são sinceros eles estão aqui pra ajudar de fato pra humanidade então é outra pegada né ó esse até sorrindo né engraçado não tem músculo não tem lábio ele não tá sorrindo então a gente tem vários relatos eles mudam um pouco na forma mas basicamente são os famosos os arturianos que estão aqui que são todos de boa né até o dia que não vão ser mais depois no futuro a gente conversa então vocês querem se dar bem com arturianos procurem aqueles que trazem informação e não trazem aparência não expõem aparência porque eles não tem né eles literalmente eles não tem um corpo físico pra mostrar pra vocês eles são energéticos são seres energéticos tá nós temos aqui no planeta também Flávio muito comum aparecer inclusive apareceu alguns aqui os andromedanos procura uma imagem de andromedano aí Flávio pra nós procura aí Flávio andromedano você vai vir a imagem de andromedano vai vir a igual do do pleiadiano basicamente às vezes vem alguns às vezes eles pegam um andromedano e colocam um arturiano com o cabelo branco aí vira um andromedano gente constelação de andromeda uma constelação desculpa galáxia de andromeda tá vizinha a via láctea duas vezes e meia o tamanho da via láctea e eles foram atacados pela ordem do dragão negro primeiro do que o ataque que aconteceu na via láctea teve guerra antes lá teve guerra na constelação de Pegasus que também fica em outra galáxia e depois veio pra cá tá o que que acontece esses andromedanos quando eles estão aqui eles estão em busca de parentes perdidos não tem muitos gente os andromedanos eles não estão aqui pra fazer caridade eles não estão aqui pra trazer curas nem pra fazer o salto quântico planetário é real os andromedanos estão cagando pra terra eles estão procurando pessoas almas fractais de almas deles amigos parentes deles que durante a guerra em andromeda acabaram fugindo por portais intergalácticos e vieram parar aqui perto eles estão aqui como membros convidados e trabalhadores da operação resgate que já tem a live antiga aqui também então vocês podem entrar em contato com andromedanos sim mas entendam o que eles querem se chegar alguém dizendo assim eu sou andromedano eu vou deixar você rico eu sou andromedano eu vou deixar vocês com toda vou curar vocês de todas as suas doenças não é andromedano cara eles não fazem isso então quando a gente começa a se relacionar com esses seres eles estão aqui eles vivem eles estão aqui alguns estão em um plano físico outros estão no plano astral no plano espiritual pra nós teria uma dimensão um pouco superior eles estão aqui eles se relacionam conosco na medida do possível só que o interessante quando a gente descobre como que eles operam aqui no planeta o que eles fazem aqui fica mais difícil de ser enganado vocês não vão mais cair em conto de youtuberzinho aí na internet contando coisas pra vocês e vocês nossa como esse cara sabe nossa como ele tem informações nossa eu vou eu vou lá ver o que mais que ele sabe sobre mim aí vem alguém e começa a despejar não porque você foi não você veio das players você passou em sírios depois você passou lá na constelação de óleo aí você vê nas três marinas gente não é assim são acessos difíceis de conseguir você não vai conseguir isso aí por qualquer pessoa tá eu mesmo não consigo fazer isso então assim ó a gente tem que ter bom senso tem as coisas tem que fazer sentido tá andromedanos estão atuando aqui muito inclusive tem alguns que já estão encarnando é isso aí se prepara vai piorar bem isso mesmo esse andromedanos é um é um híbrido de humano com apiciano e branco né só faltou botar um cabelinho branco aí então eles estão aqui em contato com a gente estão há relatos de naves com eles sim porque eles vêm de uma galáxia vizinha não dá pra vir de uma galáxia vizinha pra cá energeticamente tem que ter estrutura pra isso então sim os andromedanos convidam a galera pra ir pra nave acontece toda aquela onda lá acontece mesmo tá aí nós temos aqui no planeta as sociedades que hoje são intraterrenas e intraoceânicas o que que acontece como eu falei pra vocês antes nós tivemos um dilúvio aqui né nós tivemos um problema e se vocês pararem pra pensar um pouquinho existem algumas coisas que não fazem muito sentido né nós temos por exemplo alguns locais da terra nós temos civilizações inclusive resquícios de civilizações que estão a 70 a 80 metros de profundidade né no litoral de alguns locais tem tem cidades tem estradas submersas que estão abaixo do mar mas uma profundidade até razoavelmente pequena comparado com a profundidade do oceano é claro no passado esses locais eles eram terra seca então o que aconteceu da onde que veio essa água pra subir o nível do 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 mar ah veio das calotas polares gente vamos vamos fazer um exercício de mentalização aqui de entender algumas coisas quando vocês colocam é bem simples lógico que não serve pra explicar tudo mas é bem simples quando você coloca um cubinho de gelo num copo com água quando o gelo derrete a água transborda não né então por que as pessoas ficam dizendo que vai se soltando a icebergs e vão fazer o volume o volume do mar subir o nível do mar subir em função de aquecimento global gente isso não faz o menor sentido né nós temos sim no planeta outras camadas mais pro centro da terra onde existe água inclusive oceanos subterrâneos em algum momento no passado por movimentos de placas tectônicas e até por interferência externa nós tivemos o fator mais grave foi um fator gravitacional aproximação da lua enfim passagem inibir outras coisas mas a gente teve um momento em que houve uma comunicação desses oceanos interterrenos com esse terreno e a água veio de lá pra cá tem tem um tem alguns filmes japoneses que relatam esses acontecimentos por exemplo de onde veio o Godzilla tem um filme chamado Circo de Fogo também relata a vinda de seres de dentro da terra por uma passagem de dentro do oceão que os humanos acabam criando robôs gigantes pra combater porque eles são seres gigantes é uma continuação do Godzilla esses são relatos são canalizações de autores de filmes de roteiristas pra contar uma realidade interterrena que existe então nós temos muitas coisas que a gente não entende eu não estou falando eu não estou aqui trazendo pra vocês o contexto como é que é a teoria da terra oca não, a terra não é oca nós temos alguns alguns locais que são acessíveis sim de uma configuração interterrena mas não é a terra toda aqui no Brasil por exemplo nós temos relatos de pessoas que acessaram algumas cavernas e deram de cara com alguns seres principalmente na região da teve alguns relatos lá na Serra da Canastra mas a maioria é na Chapada ó isso que é um anfíbio nós temos algumas cidades intraoceânicas na Avenida Guanabara a Jureia em São Paulo em Floripa nós temos seres extra físicos são cidades extra-fritéricas da mesma maneira que tem as talas colônias espirituais nós temos cidades intraoceânicas aqui tem algumas físicas também então assim nós temos muitas coisas acontecendo aqui a todo momento nós temos entreterrenos que parecem eles são parecidos vocês já ouviram relatos de seres parecendo uma tartaruga não pesquisem que vocês vão descobrir tem seres na região da Chapada a aparência deles é de parece um anfíbio uma tartaruga sem o casco a aparência o rosto a gente tem muita coisa nós temos também por exemplo em algumas regiões lá no Rio Grande do Sul eu já encontrei junto com outros amigos médios obviamente já que eu não vejo mas os amigos os amigos videntes relatando também os projetores relatando a existência de arbóreos tipo aquele lá o Groot lá do filme do Guardiões da Galáxia lá no Rio Grande do Sul num local no interior numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul engraçado que eles estavam lá num lugar que nem água eles são muito ligados a rios eles gostam de habitar a beira de rio corredeiras riachos quer dizer não corredeiras riachos tranquilos só que lá naquele lugar nem isso tinha é engraçado a presença deles lá por outro motivo então nós temos vocês vão conseguir ter contato com esses seres extra fisicamente vão tudo isso que eu estou falando vocês estão a maioria está me achando doido mas tudo bem esse aí tipo esse aí mais parecido com esse aqui vamos ver se eu acho ele aqui vou abrir a imagem dele aqui aqui tipo tartaruga ninja mais ou menos não, mas os arbórios que eu estou falando estão aqui quer ver vamos ver se eu libero para mostrar compartilha aí apresentar vamos lá tem tipo esse aqui tem também dá para ter contato com esses caras normalmente vocês vão encontrar eles não é que nem um filme andando matando pessoas lá e jogando não, eles ficam beira de rio tranquilo muito interagindo com natureza facílimo de achar eles quer dizer facílimo não no lugar que a gente achou ele que foi estranho porque não fazia muito sentido ter eles lá mas são seres que também vocês podem entrar em contato vocês vão conseguir contato com ele bastante em projeção vão sonhar achando que estão sonhando com eles olha aí esse aí já é uma outra configuração achei esse boa pinta boa aparência estiloso e aí finalizando as duas últimas raças que obviamente draconianos reptilianos gente o que que é um draco eu fiz um live de draco esses dias no canal o que que é um draco um draco é um cara que foi é uma uma raça que foi geneticamente criada com 50% do DNA de um humano e 50% do DNA de um lagarto de um dragão de uma lagartixa sei lá de um camaleão como de um réptil 50-50 o que que aconteceu na criação desse novo desse novo nova raça com 50-50 ela ficou em desequilíbrio psíquico ficou uma raça agressiva dominante o DNA do réptil sobrepôs ao DNA do humano então nas novas configurações que foram sendo desenvolvidas acabou ficando o humano com o DNA em torno de 68-70% até 78% humano do resto do réptil para poder equilibrar para que esse ser fosse pacífico mesmo assim ele é muito mais agressivo mais beligerante do que um ser humano as vantagens menos gradiente emocional e e maior inteligência né QI capacidade intelectual né então eles têm o bom dos dois mundos só que quando desequilibra fica complicado nós temos exemplos na própria história aqui do planeta Fábio nós temos exemplos de draconianos e que não são 100% negativos tá por exemplo o próprio Enlil o Enlil era draco é draco ele é filho do Anu de um casamento com uma reptiliana positiva vindo da constelação de Órion é um casamento real um casamento de nobres da nobreza um casamento de conveniência nesse casamento surgiu o Enlil eu tinha mais essa questão o Enlil era draco com feições humanas todo humano e a pele parecida pra quem assiste o Guardiões da Galáxia é igual a Gamora que é uma eles chamam eles colocam lá como Orionanos pessoal de Órion mas é só que é mais ou menos aquilo é um humano verde de feições bonitas de feições humanas harmônicas enquanto que o Enki o Enki é norte de olho azul de olho azul e aí começam todos os conflitos de diferenças porque o o Enki enquanto humano era mais pacífico e o Enlil mais revoltado e aí acontece as guerras então os draconianos na verdade elas foram a raça draco draco ela foi uma criação de alguns filhos paradisíacos mas quem coordenou o projeto foi um ano na dec secundário conhecido como satã a galera chama de satanás né demônio o satã satã é o criador da raça o criador geneticista criador da raça draco e por último mas não menos importante nós temos os queridos reptilianos né porque queridos vamos dizer assim nossa João queridos reptilianos sim queridos reptilianos nós temos reptilianos positivos na terra há milhões de anos muito antes da chegada dos Anunnakis há 500 mil anos nós já tínhamos aqui reptilianos positivos morando habitando o planeta pacificamente em experiências maravilhosas do ponto de vista deles né a terra participar foi participou de um projeto chamado que era um projeto de um filho paradisíaco chamado Metaton onde a terra participou de um projeto chamado Projeto Metron que era justamente receber almas criadas pela egrégora de Sananda de Micaélica que iam habitar corpos que não eram humanos que eram reptilianos para fazer com que esses corpos com que o DNA desses corpos fosse abrandado a negatividade a agressividade a dominação colocando almas que não eram originalmente ocupadas naqueles corpos Projeto Metron eu tenho live sobre isso também mas pra vocês entenderem gente olha seria mais ou menos sorrir só que não com essa cara feia assim era uma cara mais bonitinha mas a pegada é essa aí é humano com a pele verde escamosa isso é um draco extremamente inteligentes insensíveis eles não tem a gente emocional justamente o DNA do reptiliano entrou pra aumentar o QI e diminuir as emoções mudou todo o sistema endócrino pra que não fosse tão emotivo porque o ser humano aqui ele se dá mal em função da emoção a galera se emociona demais e faz cagada em todos os sentidos então menos emoção mais razão as coisas acontecendo de forma mais organizada logicamente isso abre espaço pra alguns psicopatas agirem mas é coisa que acontece assim como acontece em sociedades emocionais nós temos relatos de vários psicopatas aqui no planeta então esses seres todos eles estão em contato com os humanos porque a ideia de todas essas raças entrarem em contato conosco é porque em algum momento do passado nós já fomos em alguma dessas raças até de mais de uma aí eu falei só de algumas a gente podia ficar falando aqui sobre muitas pra virar uma sala de frutos esses seres que vêm pra cá e que estão alguns que estão aqui que sempre moraram aqui deixa eu voltar um pouquinho sobre os reptilianos positivos nós temos reptilianos aqui o conselho o conselho ancestral do planeta ele é composto por reptilianos que estão aqui no planeta a hierarquia ancestral do planeta que comanda espiritualmente falando eles são reptilianos eles estão aqui há mais de 20 milhões de anos habitando o planeta a cidade que eles moram vocês conhecem por Agarta Agarta que é uma é uma cidade é uma cidade um assentamento dos primeiros reptilianos que chegaram no planeta como que esses reptilianos se relacionam com humanos hoje esses positivos que estão aqui nessa hierarquia ancestral planetária eles se eles acabam se relacionando com os seres humanos encarnados através de sistemas de crenças por exemplo a gente consegue perceber eles no na Umbanda no Candomblé com os Orixás por exemplo esse bonitinho aí se ele aparece para um humano pô dá um cagaço dá um medo né se você vê um cara desse na rua antigamente eles existiam aqui andavam na rua junto com outros humanos o que que eles faziam aí eles acabavam mudando a aparência deles ou escondendo a aparência deles e os relatos de esconder a aparência nós temos na cultura e na na mitologia dos Orixás né a gente pega lá normalmente na mitologia dos Orixás nós temos aqueles Orixás que são relatados como cobrindo o rosto com palha eles usavam palha para cobrir o rosto obviamente que não tinha tecnologia para mudar a aparência mas nos relatos no tempo para ficar para que fosse explicado para em locais onde não existia tanta tecnologia para que ficasse entendido aquele aquela situação o relato é eles escondiam o rosto com palha mas na verdade eles escondiam o corpo todo mas são seres positivos são seres ligados ao arcanjo Metraton Metraton ou o filho dele o Metatron tanto faz são energias que aqui na Terra se apresentam como Orixás nós temos por exemplo vocês conhecem Obaluae Omolu Nanã Oxumare são energias que originalmente são extraterrestres são esses Orixás antigos esses seres esses reptilianos antigos positivos que estão no planeta até hoje para dar uma mão para a gente para quem não quer mais encarnar aqui para quem não quer mais ficar na roda de samsara esses reptilianos que o Flávio está mostrando aqui são relatos de na verdade isso aqui não é um relato isso aqui é uma uma criação de alguém mas eles mas seres com essa aparência com essa aparência física são comumente avistados dentro de cargos importantes do governo americano os caras assim naquelas bases base doce base área 51 esses seres aí no poder mandando em greys a gente fez no passado Flávio esse é um relato agora eu nunca falo relatos pessoais eu não gosto eu não sou muito de me expor pessoalmente mas vamos lá a gente fez no passado um trabalho com alguns amigos projetores astrais eu não sou eu era só o cara que codificava que juntava as histórias todas e que passava as orientações do que eles deveriam fazer no astral eu que tinha as ideias e os meus amigos doidos eram os que executavam teve um determinado momento que nós resolvemos fazer uma experiência de visitar a base dulce no plano astral um dia nós ainda quero vir aqui eu vou trazer um desses amigos para eles relatarem a projeção astral dentro da base dulce gente a gente não sabe de nada a gente não sabe de nada é verdade imagina vocês descendo num prédio ao contrário porque você vai do zero vai no menos um menos dois menos três vai indo um buraco adentro e cada andar que você para é um filme de terror diferente acontecendo é um troço doido eu tenho relatos de pessoas que não se conhecem porque o grupo funcionava assim projetores que não se conheciam indo para o mesmo lugar e depois a gente comparava os relatos é muito doido e já fiz cada coisa sorte que eu nunca ia pelo menos não que eu lembre e a gente acaba descobrindo que esses seres trabalhavam dessa forma eles relatando ah porque você vê lá um cara que parece um lagartão mandando uns baixinhos que ficavam interagindo com os humanos fazendo coisas nos humanos e aí o humano que eu falo é de tudo que você imaginar é adulto é criança é sem nascido é de tudo que você imaginar mesmo naqueles lugares não é por nada o desaparecimento de pessoas nos Estados Unidos é um negócio absurdo não é só de criança não de todo mundo aqui no Brasil tem umas regiões também que acontecem isso mas não vamos poder falar agora então gente seres se relacionando com a gente todos os dias vocês se saírem na rua quem é de grandes cidades eu não que eu estou no meio do nada estou na beira da praia nem vizinho eu tenho direito mas vocês que moram em grandes cidades capitais com certeza vocês cruzam com esses caras todos os dias alguns já encarnados enquanto humanos trabalhando naquilo que eu expliquei para vocês um tempo atrás em contratos de abdução que os seres acabam encarnando para levar o corpo para estudo eles encarnam em um corpo físico para poderem serem estudados isso é combinado antes justamente para não dar confusão não pegar quem não pode então vocês passam por eles encarnados e também alguns de vocês que tem evidência conseguem perceber eles no plano extrafísico que a maioria é extrafísico ah um negócio interessante para vocês saberem sempre que vocês enxergarem um extraterrestre seja ele da raça que for se ele for 3D igual a gente assim conselho dos mentores aqui dos meus parceiros é assim se o cara for fiesta se você está vendo ele com teus olhos não vai dar bom dia deixa ele a chance dele não ser gente boa ela é infinitamente maior do que ele de ser um cara legal que ia te ajudar os caras legais os extraterrestres legais que estão aqui para ajudar a gente eles não são físicos é por isso que a galera vem aqui para o chat e começa assim eu nem estou com o chat aberto antes que alguém ache que é pessoal e não estou nem olhando mas as pessoas vem assim eu só acredito quando eu ver foto enquanto eu não tiver uma prova física eu não estou nem aí eu não quero saber não é por aí esse ser que você está mostrando aí Flávio isso aí já é diferente isso aí ele é um a configuração dele é de um simbionte ele está ele está sustentando uma forma humanoide mas ele não tem corpo é um outro tipo de ser nós temos alguns isso aí quem gosta de quem gosta quem às vezes faz esse tipo de configuração assim são os arturianos o arturus 10 e 11 que eu falei para vocês lá eles acabam mostrando um corpo iluminado em forma mais ou menos de um ser humano para passar uma confiança para não entender que você está vendo luzinhas então esses caras estão por aí e a gente passa por aí gente isso é normal pelo menos deveria ser normal se vocês vêm assistir o Flávio Vale vocês deveriam entender que esse tipo de coisa acontece porque não vai ser lá na Rede Globo que vocês vão descobrir isso pelo menos não por enquanto e a falta de foto de fotografias está relacionado com isso também gente vocês já pararam para perceber que nós só temos fotos tanto de avistar ferramentos de nave é mais comum a gente ter fotos antigas do que atuais o que a gente tem atual quase tudo é montagem é computação gráfica é edição de vídeo mas assim até fotografias também photoshop ó seres energéticos a gente tem muita coisa antiga por que os antigos antigamente eram mais fáceis de captar isso é uma questão tecnológica hoje em dia os celulares as câmeras dos celulares das máquinas digitais nem existe mais quase né do celular as próprias câmeras profissionais digitais elas trabalham em uma frequência uma captação de luz em uma frequência e esses seres eles acabam tendo tecnologia para barrar essa frequência existia uma máquina um tempo atrás uma máquina fotográfica não vou me lembrar a marca dela ela foi retirada do mercado ela é uma fortuna para você comprar ela hoje ufólogos estão atrás dessa máquina como se fosse uma caça ao tesouro porque ela trabalha em uma frequência diferente que foi retirada do mercado e que acaba captando esses seres de outras dimensões e também aqueles que são físicos e tem tecnologia para ficar camuflado na imagem ou no vídeo eu não vou lembrar a máquina agora o modelo especificamente mas tem os caras pagam fortunas para conseguir essa máquina porque ela foi retirada do mercado na década de 90 ainda é uma máquina profissional de filme não é de digital não de filme mas o obturador dela a captação dela é diferente é um troço doido e tem uma digital também que faz isso que também não está mais no mercado vocês acham que é só porque a tecnologia avançou que a Kodak quebrou não tem mais filme é só porque surgiram as digitais tá bom né é avanço tecnológico só isso mais nada mas e aí Flávio hoje a conversa basicamente é sobre esses carinhas aqui agora eu estou afim de responder perguntas sobre esses caras aqui podemos ficar o resto a live inteira falando sobre eles ainda mas o que a galera quiser saber porque o que eu queria falar sobre eles por cima assim rapidamente eu já falei e esses olha esses seres todos esses que tem essa aparência que existe um padrão sendo eles careca magros com olhos grandes sem lábios e quase sem nariz originalmente eles são conhecidos como apicianos nós temos 78 espécies olha esse aí também nós temos 78 espécies que foram espalhadas durante a guerra de Órion porque todos eles e a raça humana em si todo o genoma todos os seres que tinham o DNA da raça humana ou o DNA micaélico né o DNA da origem de Jesus eles estavam sendo dizimados na guerra de Órion e aí acabou que essas raças foram recuperadas e foram espalhadas na galáxia em 78 78 planetas e aí elas acabaram sofrendo alteração alteração de forma pelo pelo ambiente né que vivem então aí acabou acabou tendo essas mudanças pontuais é a mesma coisa que a gente fala a respeito dos lirianos eu nem falei entre os lirianos aqui nem arianos os lirianos por exemplo a galera de Lira Lira é o berço da civilização humana ariana os famosos arianos lá da supremacia da raça ariana dos alemães o ariano o loiro de olho azul ele é de Lira mas quando a raça foi retirada de Lira ó foto antiga quando a raça foi retirada de Lira e foi levada para outros sistemas solares a raça o humano ariano ele acabou se adaptando por exemplo o humano ariano que foi levado para Alcione ele acabou por influência da radiação solar ele acabou sofrendo uma adaptação ao meio e surge a raça negra o DNA do negro e do do olho de olho azul é o mesmo a origem do DNA é a mesma a origem do DNA da galera do Oriente Médio é outra nós também temos lirianos que foram levados para outros planetas na própria constelação de Lira mesmo e acabaram sofrendo modificações e ficando apenas mais morenos dá uma aparência do pele vermelha que é o caso por exemplo dessa foto que eu tenho aqui atrás aqui na terra nós tivemos lirianos que vieram com essa característica para cá e que vieram os nativos norte-americanos aquela aparência daqueles índios norte-americanos nós temos também lirianos que vieram para cá que são os famosos maias as tecas ou tecas ou mecas a galera da América Central e da América do Sul as civilizações que desapareceram elas não desapareceram elas foram levadas embora o projeto começou quando começou a sofrer interferência externa dos negativados que vieram para a terra dos reptilianos negativados essas civilizações foram removidas daqui então sobrou só resquício por que a galera vai lá para Machu Picchu vai para tudo que é lugar lá no Peru na Colômbia Venezuela no México mesmo e não acham não acham muitos cemitérios é pouco por exemplo Machu Picchu sobrou a civilização não tem um cemitério não acha não acha ossada de nada não tem nada para achar você acha depois na época da invasão do colonialismo europeu caiu você acha mas antigos assim fossilizados você não acha não tem foi embora eu explico isso aí na live das sete raças raiz que eu fiz lá essa aparência desse mentor meu aqui do quadro hoje ele representa uma das sete raças raiz do planeta Terra que é os pele vermelha americano então a gente tem muitos tudo que a gente tem hoje de relacionamento até a nossa própria aparência física humana ela é de origem extraterrestre de algum local as raças que a gente tem aqui o branco o negro o amarelo e o pardo eles são quatro modificações de um mesmo DNA que foi espalhado em alguns sistemas solares diferentes e acabou sofrendo com radiação e adaptação ao meio depois foram trazidos para cá e reintroduzidos aqui nós temos então um balaio de perguntas para você antes vamos conferir quantas telas estão conectadas conosco agora mil trezentos e trinta e sete muito obrigado pela sua audiência novecentos e trinta e nove likes novecentos e quarenta está subindo vamos completar mil gente para essa live ganhar mais força e chegarmos mais longe vou entrar aqui e dar um like isso aí muito obrigado eu não estou no youtube vou entrar aqui só para dar um like nós temos aqui também a Edith que se tornou membro do canal gratidão Edith Anderson Azevedo nossos irmãos extraterrestres não tem autorização para intervir no nosso planeta aí que está isso é uma confusão a gente tem a questão da autorização é uma bagunça porque por exemplo o governo secreto do planeta ele tem contato extraterrestre eles tem uma existe uma vamos lá existe um um grupo de seres um comando de fora da terra uma federação local digamos assim que o governo secreto da terra tem acesso mas o resto dos humanos não então essa questão de permissão é um troço meio complicado porque por exemplo quando nós fomos invadidos pela ordem do dragão negro eles não pediam permissão para ninguém simplesmente baixaram aqui e tomaram conta tipo invasor mesmo imagina aí alguém tomando chega na sua casa e diz assim não, a partir de agora essa casa é minha e você vai dizer não, a casa é minha e você vai dizer não, não você quer ficar aí você pode ficar mas eu vou morar aqui e acabou vai fazer o que? esse negócio de permissão é o seguinte as pessoas ficam muito pensando essa questão de permissão está ligada muito à religiosidade tipo assim Deus não permitiu ah, porque Deus deixou Deus não deixou gente Deus não está nem aí para ninguém porque se nem existir ele existe o que existe são consciências cósmicas que coordenam tudo isso aqui cada um à sua maneira e um fica tentando fazer melhor que o outro e aí dá confusão se existisse um Deus gente, se existisse um é tão simples se existisse um Deus uma pessoa só mandando não tinha bagunça justamente porque você pensa bem vamos lá uma empresa você pode ter funcionários em vários departamentos todos se degladiando pela posição mas quantos presidentes quantos donos da empresa vai ter um a palavra final vai ser de quem do dono e o negócio vai funcionar não tem jeito vai mudando uma peça aqui outra ali mas a palavra final é dele e vai funcionar aqui não funciona vai pedir permissão para quem não tem bagunça a Nalvinha eu tenho uma pergunta sempre tive vontade de saber então chegou o momento Nalvinha olha a fecundação de Maria mãe de Jesus foi um projeto em vitro dos primeiros da humanidade não, não foi o tchaca-tchaca mesmo natural com o José como todo mundo faz não tem esse negocinho vai lá a única coisa que teve na questão de Jesus foi uma preparação e um fortalecimento na linhagem de sangue na árvore genealógica tanto que o José ele é um descendente de Salomão ele vem lá das doze é um das doze tribos de Judá eu nem sei a história direito eu sei só que os mentores contaram por de cima né então o que acontece existiu sim um planejamento de qual família Jesus encarnaria que teria que ter um corpo físico que tivesse capacidade de sustentar a energia de um Cristo encarnado então nesse ponto Maria teve preparo o fractal de alma que habitou e que virou Maria ele é siriano né todos os os apóstolos e todo o sistema de apoio e suporte de Jesus é tudo é tudo projeto de Sirius Alpha os caras vieram pra cá tudo encarnado é tudo gatinho eles vêm antes criam toda a genealogia organizam isso pra poder vir Jesus o problema é que Jesus deveria ter nascido no Egito e acabou nascendo no Oriente Médio mas assim não teve nada de inseminação não teve nenhum milagre não teve ninguém virgem engravidando não tem é normal do mesmo jeito que todo mundo faz pra ter filho aqui na terra da maneira convencional tanto que não foi só ele né teve vários irmãos teve vários irmãos família grande teve um momento que disseram ó teus irmãos e irmãs estão ali na porta te chamando era muita gente era uma galera toda uma cidade é e você nasceu onde João? eu nasci em Itapera no Rio Grande do Sul mas bá é agora eu saio do Rio Grande né no máximo mas eu só mudei do Sul pro Norte não sei é 8 ou 80 é do Sul pro Norte isso aí muito bom Júnior Alves se em Lio e Javé o Deus do primeiro testamento quem seria o Deus pai de Jesus também e Anu pai deles seria quem nessa história toda é que que tá a gente tem que entender que Jesus quando ele vem pra terra ele já pega Jesus era judeu né gente o José era judeu o contexto religioso já existe lá na Palestina na época na Palestina ou na Judéia no Oriente Médio hoje é Israel então o que acontece quando a gente tem que entender o seguinte quando Jesus vem e fala meu pai ele não tá falando de Javé ele tá falando de Micá de Arcângel Miguel a energia que criou ele que criou a alma dele não do Javé o Javé que eles falam é o Enlil e o irmão do Javé o irmão do Javé é o Enki que é o criador do corpo humano que Jesus usou Jesus usou um corpo humano manipulado pelos Anunarques o DNA original pode que ele foi melhorado mas o projeto original é dos Anunarques assim como nós usamos hoje muitos de nós agora tem uma insigenação muito grande mas o pessoal do Oriente Médio até hoje que se mantém sem tanta misigenação até hoje é um projeto quase que puro o que acontece quando Jesus vem e fala meu pai ele não tá falando de Javé ele tá falando de Miguel arcanjo Miguel Micá consciência cósmica filho paradisíaco criador do nosso universo local Javé é o nome que o Anu e o Enlil assume depois que o Anu vai embora justamente por quê porque o Anu quando ele cria quando ele configura o sistema dos Lulus dos primeiros humanos que ele desenvolve aqui no planeta o que ele faz ele entende que ele a família dele dos Anunarques tem que ser tem que se colocar no padrão divino eles se colocam como deuses daqueles humanos eles se introduzem de maneira proposital como deuses tanto que pra eles poderem se introduzir como deuses eles precisam aproveitar uma série de situações e também modificar várias passagens históricas quando o Anu vem pra cá e se coloca como deus dos judeus o deus dos humanos enfim naquele contexto depois ele vai embora ele deixa o Enlil de representante ele tem que fazer o que ele tem que garantir que os humanos não entrem em contato com os criadores originais que são justamente a energia dos filhos paradisíacos a Cândido Miguel em canalização o próprio Lúcifer Lúcifer é o deus original de tudo que existe materialmente falando biologicamente falando porque Lúcifer ele trabalha ele é o responsável por pela estrutura energética que possibilita existir a matéria física corpos físicos só existem de fato porque Lúcifer criou a maneira de existir ligações atômicas pra poder surgir a matéria física então do ponto de vista da criação do todo o deus seria Lúcifer aí o que quando faz transforma o Lúcifer num demônio pra ele assumir o lugar de deus coloca o cara que cria de verdade como o anticristo pra todo mundo odiar justamente pra ninguém ter interesse em acessar a verdade a respeito dele e todo mundo ficar rezando para os anunáques então a manipulação foi muito grande é um negócio absurdo que a gente passou aqui na terra e a galera fica defendendo manter ficar por aqui porque a terra vai melhorar e não sei o que eu tô de saco cheio eu quero ir embora é eu ouvi muito dizer até hoje sobre que estamos saindo da 3D entrando na quinta dimensão e que isso aqui vai virar um paraíso transição vai vai só me diga quando e como né porque pensa bem vamos lá em duas guerras hoje assim guerras maiores acontecendo ao mesmo tempo hoje a gente tá com duas guerras das grandes fora as menores que os conflitos armados que tem aí ao longo de toda a história a gente tá vendo uma luz no fim do túnel a gente tá vendo isso prestes a acabar por exemplo a gente vê eu vejo aí pessoas falando ah 2025 vai melhorar 2027 vai melhorar 2036 vai melhorar vai melhorar como começou uma guerra na semana passada daqui a pouco nós vamos ver bomba de nuclear varrendo a palestina lá se continuar nesse ritmo um troço doido sem explicação lógica racional é uma coisa absurda só se explica se a gente pegar a antiguidade mesmo e tentar entender essa história porque só hoje não pode ser só raiva e é um negócio muito burro porque pensa bem pensa bem na medida em que você vê lá crianças chorando crianças palestinas chorando porque o pai e a mãe foram assassinados quando eles crescer adultos que tipo de adulto vai crescer ali vai crescer outro terrorista vai crescer outro outro adulto inconformado com o que aconteceu e querer dar o troco então nunca vai parar se nunca vai parar como é que nós vamos fazer para chegar no planeta de regeneração que todo mundo fala ou regenerado porque até agora a gente só está vendo mais do mesmo mais do mesmo é só é só criação de energia e alimento para os caras que dominam isso aqui ficarem cada dia mais felizes e a gente se dando mal então o que acontece quando eu pego pessoas falando assim Flávio o que na minha cabeça eu percebo a informação que chega é a seguinte duas uma ou esses caras são muito sem vergonha e eles estão fazendo isso de propósito estão tendo alguma vantagem porque é possível é mais ou menos como se fosse aquela história do pacto com o demônio ah eu vou fazer isso aí para me dar eu sei que eu vou me dar mal mas eu me dou bem agora então eu vou sustentar isso aqui eu vou sustentar isso aqui e depois eu vejo o que acontece ou é isso ele sabe que vai se dar mal na frente ou ele é muito ignorante ou é muito burro porque você fica dizendo que a luz venceu você fica dizendo que tudo vai melhorar sabendo que só está dando porcaria para frente ou você está levando muita vantagem ou você está muito alienado do que está acontecendo no planeta não tem outra opção tem mal-caratismo também vamos dizer que as pessoas são todas boas porque afinal de contas quem está trabalhando esse destrabalhador da luz pelo menos tem que ter um pouco de noção e se não tem informação suficiente fica quietinho não piora a situação por exemplo a gente quanta coisa que a gente já falou aqui já fizemos duas três lá eu já participei de duas aqui só sobre os caras dando golpe usando espiritualidade então você vê como é que vai melhorar isso olha a Marília Borges você pode ler muito obrigado Marília onde está escrito de que planeta Maria e outros citados vieram Marília se você quiser eu posso escrever no meu Instagram lá ou no meu ou lá no meu Twitter se você precisa que esteja inscrito mas você percebeu o quanto limitado é essa essa pergunta porque é o seguinte você quer algo que é o merda escrita né tá cheio de porcaria mas se você quiser fontes eu te passo pesquisa livros do Dercílio Mais canalização do Ramatiz pesquisa livros do Norberto Peixoto também do Ramatiz pesquisa livros do Rodrigo Romo não tem nada a ver com o Ramatiz mas tem essas informações também né por aí vai tem gente boa que escreveu a respeito né tem tem informações legais né deixa eu ver do eu acho se eu não me engano sobre sobre os sirianos e família de Jesus vai ser nos livros do Ramatiz pelo Dercílio Mais ainda que é um médium mais antigo certo tem lá muito obrigado Marília pelo seu superchat e Diego Karian tá aqui presente já registrando o like dele o Diego o meu pedidor de like oficial já vai pedir like pra você também valeu Diego o Fred Paiva você colocaria a mão no fogo por esses ditos ETs positivos e deixaria todos os seus negócios todo o seu dinheiro e acreditaria que eles vão ajudar e acabar com toda essa farsa óbvio que não óbvio que eu não colocaria a mão no fogo porque eles não vão fazer isso nenhum deles nenhum desses positivos jamais falou que vai fazer isso então se você espera que coloca a mão no fogo por uma mentira óbvio que não óbvio que não não tem não existe esse negócio de ET positivo salvando a humanidade isso é uma mentira então porque você quer que eu coloque a mão no fogo por uma mentira nem pensar gênero nenhum eu fico com as minhas mãos aqui porque eu preciso digitar aqui eu preciso entrar na internet pra vir aqui fazer live com vocês eu preciso da minha mão não vou queimar ela por uma mentira você botar a mão no fogo vai tostar a sua mão hein não, você percebe sabe o que é isso Flávio isso é a pessoa que não tem contato com espiritualidade que precisa de uma que quer desafiar né outra coisa que pergunto seguido eu me perguntava muito assim João você fez um negócio lá na época daquele negócio que faz o braço você fez aquele negócio cara se eu fiz eu não fiz o que muda a tua vida não faz sentido pergunta não faz sentido na boa não faz sentido se eu botar minha mão no fogo ele vai acreditar mais na pergunta dele no que ele está fazendo sim ou não entendeu é muita gente pergunta mesmo isso a Fátima Cassiano os seres de outros planetas também morrem e reencarnam ou isso só acontece com os humanos na terra depende do planeta Fátima nós temos pelo menos 21 planetas que são igual a terra eles morrem reencarnam morrem reencarnam e fica nessa igual nós aqui esquecendo de tudo ainda mas em outros planetas em outros sistemas estelares eles reencarnam mas se quiserem e com lembrança por exemplo você vai lá a galera adora Sirius né os Felídeos então assim você vai lá encarnar em Sirius Alpha se você conseguir parabéns mérito seu é dificílimo você vai encarnar lá em Sirius Alpha você vai estar lá uma Thundercat uma Leoa Zona bonitona e você vai lembrar assim na vida passada eu estava lá na terra me ferrando agora estou aqui em Sirius olha que melhor que eu estou hoje nossa muito melhor estar aqui então nos outros planetas você reencarna você tem a experiência encarnacional só que você tem a lembrança é como se você fizesse uma viagem ah eu fui para a Europa no passado mas eu lembro foi legal na Europa mas agora estou em casa pô na Europa é tão melhor não mas na verdade agora na Europa está pior que aqui em casa está melhor ficar na minha casa você vai ter esses parâmetros e vai lembrar mas em alguns sistemas igual a terra não porque aqui na terra nós estamos como confinamento nós somos confinados para produzir energia a gente não está em uma experiência encarnacional mas a experiência encarnacional acabou faz tempo virou prisão dependendo da situação vai lembrar e dizer assim eu era feliz e não sabia é bem isso aí eles falam assim ah está vendo porque a gente não lembra porque já imaginou você lembrar que você estava muito melhor muito melhor ou muito pior você não vai aguentar ué por que não você não teve uma situação muito melhor na tua vida você não lembra e pensa em nossa tinha uma época que eu estava muito bem você já não teve uma situação muito pior e você lembra nossa eu estava mal naquele período e não está aí agora falando comigo eu não estou aqui falando com você aconteceu a mesma coisa por que as pessoas supõem que informações vão acabar com a gente sabe é manipulação isso aí quem tem que decidir se a informação vai se fazer bem ou mal para mim sou eu me fala primeiro depois eu vejo o que eu faço com ela não você não tem muito picareta que fala assim não olha só eu tenho informações até o respeito que o mentor está passando mas eu não estou autorizado a falar para você cara vai contar essa história para uma criança de 5 anos que não sabe ler picareta para cima de mim não você não tem a porcaria nenhuma de informação nenhuma e você quer aparecer e dar uma de bom não faça isso eu explico o porquê Flávio mentores só passam para a gente para terceiros aquilo que pode que você pode passar adiante informação sensível por exemplo eu estou aqui com meu mentor eu vou chegar aqui e você fala assim Flávio eu tenho um ser aqui ele é um pleiadiano que me ajuda e ele está me falando coisas a seu respeito mas eu não posso te falar você acha que ele ia me falar coisas que eu não posso te falar putz é tenso hein não faz sentido cara porque se ele se eu estou aqui como um comunicador como um intermediário de um ser que quer falar com você porque você não consegue eu estou aqui para transmitir a informação ele não está aqui para focar para mim entendeu e a galera fica naquela nossa ele tem mais coisas para me falar no futuro ele vai poder me falar aí você fica lá gastando dinheiro com o cara que é um trouxa investindo faz me rir é está fazendo alguém rir mesmo e está chorando alguém sempre ri enquanto o outro chora é normal o Leopoldo Ferreira quem autorizou esses capelinos a virem para a terra eita Leopoldo longa história resumindo resumindo existia um um membro do senado pleiadiano chamado Caligasto que até então se julgava se entendia que ele ele é ele é ele é pleiadiano ele e que ele tinha sido corrompido e tinha sido manipulado pela ordem do dragão negro para permitir isso inclusive passando sobre ele deveria se reportar ao conselho chamuna a Lúcifer para decidir quais almas vinham para cá de quais planetas ele simplesmente ignorou a ordem de Lúcifer e era para trazer para cá 800 mil almas e ele trouxe 28 bilhões mas assim ele errou pouco a conta quase nada de diferença o que devia vir para cá de seres para serem espalhados em pelo menos 21 planetas ele jogou tudo na terra quase nada assim se enganou por pouco e ele fez isso hoje a gente já tem informações quando ele fez isso ele não fez porque ele foi comprado porque ele se vendeu porque ele foi negativado como as pessoas falam não isso aí foi um golpe muito bem arquitetado no qual o Caligasto ele já ele foi criado ele é um clone de um ser criado com DNA pleiadiano fabricado por membros da ordem do dragão negro para fazer esse movimento só para vocês entenderem os anonaks chegaram na terra há 500 mil anos da nossa linha temporal os capelinos eles começaram a vir para cá há 98 mil anos e então quer dizer que há 500 mil anos entre 500 mil anos e 98 mil anos vem para a terra um ser chamado Caligasto que libera a chegada desses capelinos só que acontece achava que esses Caligasto tinham se vendido mas não ele é um ser que foi criado e já foi pensado desde diante da concepção dele para ele fazer isso por quê? porque hoje a gente sabe que a ordem do dragão negro não chegou depois dos anonaks a ordem do dragão negro já estava no planeta pelo menos há 16,8 milhões de anos com a chegada do Sanat Kumara na nave Shambhala então existe um planejamento estratégico muito, muito longo até acontecer toda a derrocada da chegada desses exilados aqui no planeta e liquidaram com toda a infraestrutura energética digamos assim espiritual com a própria psicosfera do planeta que liquidou a gente ficou sobrecarregado formas de pensamento energia ruim energia ruim energia pesada então começou uma infusão de ser chamado Caligasto dentro do livro se vocês pesquisarem livro de Urântia ele vai estar lá como Caligastia Miká vai estar lá como Michael Michael Jackson não é esse Michael que está atrás de você não não é outro o Caligasto gostava de gastar gastar o dinheiro dos outros né olha aqui o Marcelo Bueno João até que ponto a trilogia do filme Mib tem de fundo de verdade nos extraterrestres e o tem bastante coisa verdadeira ali bastante coisa inclusive há um encontro que acho que não me engano no terceiro filme aparece lá o exército americano fazendo o primeiro contato aquele contato existiu só que aquele contato não aconteceu só com o exército americano aconteceu anterior anterior os americanos os alemães já tinham sido contatados né por seres de Aldebaran receberam muita tecnologia depois do contato desses seres de Aldebaran desses arianos porque vocês acham que os alemães eram fissurados por arianos né depois depois dos arianos é que começa a chegada desses desses funcionários dos reptilianos e começam a fazer contato eles fizeram contato com chineses com japoneses com os ingleses franceses alemães também foram os alemães só que os alemães já tinham tecnologia e americanos muito que tem no Numbíbia acontece eu não eu não tenho informações por exemplo a respeito de um local que controla a chegada e saída como aparece lá mas muitas raças que são que são mostradas lá elas existem aqui pelo menos parecidas né então tem muita canalização ali eu não sei de quem que é o roteiro mas o que a gente tem percebido que tem muitos filmes que são que estão sendo utilizados para esconder a verdade na nossa cara né eles esfregam na nossa cara como se fosse uma historinha de ficção quem faz muito isso são as irmãs Wachowski né Flávio irmãos né agora são irmãs eles mudaram de sexo mas que fizeram Matrix fizeram Sense8 fizeram Destino de Júpiter tem várias produções das irmãs Wachowski da Lara e da Lana que na verdade são canalizações puras só que eles não sabem eles acham que estão inventando é eles falam de verdades mas acaba entrando como se fosse ficção porque as pessoas vão pensar que tudo é ficção ou senão eles vão eles vão descaracterizar e vão colocar como chacota que é um exemplo nosso do Brasil aqui Flávio o ET de Varginha é descredibilizar né descredibiliza algo que foi real que foi seríssimo que teve interferência internacional que teve intervenção assim teve toda uma operação e os caras botam como se fosse piadinha né em compensação tem um monte de piadinha aí que os caras acham que é sério com os outros ET com o nome de cachorro então as coisas se invertem os papéis se invertem aí o que acontece aí surge um ET com o nome de cachorro e pra ele conseguir credibilidade ele usa um fato real um argumento real aí eles vão dizer assim não mas olha só com o ET de Varginha todo mundo fala que é chacota aí então estão achando que o nosso também é chacota gente não é é porque o deles é chacota mesmo não é porque o ET de Varginha é mentira não é porque é mentira mesmo então são coisas diferentes mas eles acabam querendo se apropriar de argumentos pra validar uma mentira né e aquilo que foi verdade eles acabam transformando em mentira a manipulação da mídia a manipulação da informação que a gente recebe é um negócio forte sabe não é pouca coisa não Angélica Alves será que muitos seres podem ser criados pela força da imaginação do nosso cérebro se sim exemplifique um caso por favor eu não posso fazer isso eu não posso dar nomes às pessoas enfim e publicizar nomes ao pois nesse caso eu não posso não vou fazer mas assim ó imaginação 100% não tá não o que tem são pessoas mal intencionadas então por exemplo tá pessoas que pegam informações verdadeiras e criam baseadas naquilo e se apoderam de informações verdadeiras canalizações verdadeiras e criam um enredo e um contexto pra se dar bem tá pessoas que copiam filmes copiam séries copiam animes copiam um monte de coisa e começam a criar e criar em cima daquilo como se fosse história pessoal isso é problema mas ele é feito de forma deliberada não é algo assim tipo a pessoa me enganei não tá de propósito dá uma pista aí sem dizer nomes não posso mas você faz uma mímica uma piscina o que eu posso dizer é que eu falei de capelinos uma pessoa que faz isso ela adora capelinos inclusive tem um mentor capelino tá esquentando então assim existem narrativas e narrativas mas o que eu posso trazer pra vocês é o seguinte nada que a gente vive aqui até com questão a imagens é 100% fictício ou inventado porque a gente recebe muita informação só que a gente o problema é que quando eu falo de conexão com mentores que eu vi falando lá no meu canal não é você conversar bater papo com esses caras é você saber que esses caras estão te mandando informação em forma de intuição e você tá achando que tá inventando coisa mas na verdade você não tá inventando nada é aprender a saber a diferença de quando você tá realmente criando alguma coisa porque você viu em algum lugar porque você ouviu em algum lugar ou quando é algo que tá vindo de fora de uma mente que não é a sua mas parece ser você então muitos de vocês têm informações vocês recebem informações e vocês não acreditam nelas porque vocês pensam assim ah eu tô inventando não isso aqui é porque eu vi lá tal dia eu vi num filme e tal eu tava misturando aqui na minha cabeça e não é não é vocês estão perfeitamente recebendo informações canalizando informações e não sabem o que estão fazendo eu já falei sobre isso aqui em outras lives canalizar é um ato ele é inato todo humano todo ser humano encarnado canaliza a sua própria hierarquia espiritual então as vezes as pessoas me perguntam ai João mas eu não tenho todo mundo tem todo mundo tem você acha que a voz da sua consciência você acha que a ideia que você recebe de vez em quando aquela intuição aquele insight que vem do nada e que te salva de situações você acha que isso é o que? é o teu cérebro te ajudando porque ele é bonzinho? o teu cérebro tá programado pra te ferrar o teu cérebro tá se alimentando com porcaria na internet que faz você acreditar cada vez menos que você tem poder pra fazer alguma coisa pro teu futuro todo o teu poder pessoal as suas capacidades você passa adiante porque o teu cérebro te faz sentir um nada porque ele começa a comparar você com picaretas na internet que supostamente estão super bem estão tendo acesso a coisas maravilhosas e você vai se sentindo cada vez menor e o teu cérebro valida isso por quê? porque o teu cérebro é um HD ele vai armazenar tudo aquilo que você vê e que você ouve o que você toca o que você cheira o que você come e ele não vai querer armazenar uma boa intuição ele não vai querer armazenar o teu mentor te mandando uma informação através da tua opinião com comandos pra tua vida ficar melhor o meu trabalho justamente fora o meu trabalho profissional o que eu faço com as pessoas é clarear essa ideia presta atenção você está bem você não está sabendo você não está só entendendo o que está acontecendo contigo todo mundo você acha que vamos lá Flávio igreja evangélica você está lá o pastor está lá o pastor gente boa aquela pessoa que acredita sai não é nem o sai capeta os carinhas que estão lá acreditando na fé mesmo chega e fala assim ó Deus está falando o Espírito Santo está falando comigo aqui na minha cabeça vocês acham que ele está sempre inventando não gente às vezes ele não está inventando ele está literalmente recebendo informações só que dentro da crença dele do contexto que ele vive é o Espírito Santo é Jesus se ele fosse lá da Umbanda ia ser um Exu ia ser um preto velho se ele fosse lá do Espiritismo ia ser o doutor fulano de tal é contexto religioso mas a informação sempre vem a questão é que a gente não entende como funciona só isso o dia que vocês entenderem o quanto vocês recebem de informação e como que ela chega e o que ela faz no dia a dia de vocês a vida fica outra muda tudo tudo fica mais fácil o caminho abre assim parece que não não tem mais nada na frente é uma beleza e quem fez alguma coisa quem foi o terceiro ou a pessoa o próximo que fez alguma coisa pela gente ninguém ninguém precisa fazer mais nada essa que é a parte boa do negócio você fica literalmente não fica mais à mercê de ninguém você fica independente vai pegar a informação aqui vai vir aqui no Flávio Assist Live vai aprender coisas mas pra você se abastecer não que você precise de algo pra te ajudar ou pra solucionar a tua vida você vai ter a condição de fazer sozinho essa ideia do contato espiritual é se libertar dos mentores dos mentores encarnados se libertar dos gurus que tem por aí passando a perna nos outros passando a conversa nas pessoas é essa ideia que eu trago pra internet e falo isso de boa justamente porque eu não vivo disso então eu posso falar tranquilo eu tenho um negócio aqui e ninguém vai ficar dizendo assim ah é caça like ah é vendedor de curso eu não sou eu tenho as minhas coisas aqui obviamente tudo que eu faço na internet não é de graça porque eu não tô aqui pra fazer caridade pra ninguém a minha hora a minha hora o meu dia a dia ele tem um preço e eu dedico ele da maneira que eu achar melhor por exemplo o único lugar que eu faço lives fora do meu canal é aqui eu ia num outro lugar que eu tinha falado contigo lembra? os mentores os mentores não deixaram eu não posso ir não te falei isso não me deixaram falaram não, você não vai só pra você entender o drama quantos convites eu já recusei eu só posso vir aqui indo pro meu próprio canal que é miserável eu tenho pouquíssima gente que me vê só só e não tô preocupado em aumentar eu vou onde eu posso eu faço onde eu tenho permissão pra fazer onde vai fazer o bem e é isso tem mais perguntas aí? tem e só pra registrar aqui nesse momento tem quase mil e quinhentas telas nos assistindo muito obrigado pela sua audiência um cafezinho aí saúde ó me deu vontade aqui agora apenas que a Binheta tá assistindo se não se a Binheta estiver vendo aí por acaso me traga um café às vezes a minha mulher tá me vendo ela me traz mas traga um chimarrão pra esse gaúcho tia sabe que eu não tomo chimarrão eu sou um gaúcho falso eu não tomo chimarrão tem que beber eu sei fazer eu sei fazer máteo muito bem mas eu não vou tomar já não se fazem mais gaúchos como antigamente mas sabe o que que é? é que eu sou dentista ah tá aquela bomba lá ela é compartilhada entendeu e eu sei que tem na bomba aí eu prefiro evitar você pode ter um canudinho particular só seu ah se for só pra mim eu tomo não tem problema se for só comigo eu tomo põe um açúcar também pra ficar mais doce que é amargo pra danar aquele trem nada tem cerveja mais amarga bom a Leila Pereira você acha que devemos ir para as câmaras arquitorianas de cura? dá pra falar Cláudio? fale derrame Leila pare Leila apenas pare tá câmara arquitoriana de cura vamos lá o dia que você souber de qual planeta lembra Arturos ó passou meu amigo ali tá vendo vocês viram eu tenho uma lagartija que mora atrás do quadro aqui ela passa passando mosquitos ó Arturos de novo câmara arturiana nós temos aqui o que eu falei hoje que estão interagindo com a terra nós temos Arturos 4 Arturos 7 Arturos 10 e Arturos 11 se for Arturos 4 os caras são uns picaretas então você tem que saber com o que você está lidando tá é a mesma coisa que eu te falar assim ó cuida que se você for em tal lugar você vai ser assaltada aquela região é perigosa câmara arturiana é a mesma merda você não sabe qual que é o arturiano que está comandando você não sabe quem que fez você não sabe por crer nenhuma e você vai lá na confiança de algo que você não entende e que você não tem como ter segurança porque você não tem o teu a tua retaguarda pra te dizer se é bom ou ruim ou seja tá desenhado pra você se ferrar gaúcho de apartamento é verdade apesar de eu nunca ter molhado em apartamento mas quem não toma chimarrão é chamado gaúcho de apartamento mesmo essa eu gostei muito bom Maria Feijó a Federação Galáctica tem os representantes de todos esses seres se tem porque deixam fazendo esta bagunça na terra em Gaia mas aí que está a terra não está bagunçada essa é a impressão que a gente tem vocês tem que entender o seguinte vamos lá dentro da casa de vocês vamos resumir vamos resumir a galáxia a nosso quintal dentro do quintal de vocês não tem ou dentro da casa não tem aquele quartinho que é o da bagunça ou não tem aquele cantinho lá que você não tem como controlar que você fala assim deixa o entulho lá depois eu vejo e aí a pessoa fala pô mas você não vai limpar não uma hora eu vou chegar lá eu vou ver o que eu faço eu vou chegar ainda chego lá pra resolver pois é isso é a terra então do ponto de vista da federação a terra estar como está hoje não é ruim é ruim pra quem está aqui e outra coisa Gaia não está doente Gaia está muito bem obrigado eu sempre falo pras pessoas que eu atendo que o problema não é o cachorro o problema são as pulgas o cachorro está super saudável então só tirando as pulgas dali está tudo certo dá um banho no cachorro o cachorro fica novinho não tem nada errado com ele o problema são as pulgas é o nosso caso Gaia está muito bem a federação que interage conosco aqui a nossa federação local é o governo secreto e se o governo secreto tem uma cadeira quer dizer que eles estão concordando com o que acontece aqui a federação então cadê a desordem a desordem está no seguinte muitas pessoas que estão aqui ainda encarnando não deveriam mais estar apenas isso normalmente quem não deveria mais estar todos os inscritos desse canal por exemplo vocês já não deveriam mais estar aqui porque as pessoas que estão ligadas em espiritualidade que tiram o tempo das suas vidas para poder estudar ouvir assuntos como esse interagem e entendem não estão lá rezando na igreja falando sai capeta vocês já não tinham mais que estar aqui porque a terra é da galera do sai capeta está entendendo então assim a terra está tudo bem a terra está certa errado somos nós estarmos na terra a terra já não é mais para nós só isso problemas de um cachorro pulgas carrapatos e o dono é tem isso também pô deixa eu te contar que a minha cachorra sumiu hoje um pouco antes da live sumiu desapareceu eu chamei ela por tudo aqui eu moro na beira da praia não sei se fodeu foi para o mar foi para não sei onde eu saí procurar minha funcionária saiu procurar minha mãe saiu procurar ela estava dormindo dentro do banheiro desgraçado nós chamava ela não respondia olha aí agora ela está aqui comigo no meu pé aqui mas ficou dormindo dentro do banheiro fiquei uma hora procurando ela aqui ninguém louco desesperado já e ela estava bem de boa você sabe que às vezes pode ser que ela tenha sido abduzida igual a gente eu nunca contei aqui eu já tive um gato abduzido é na verdade ele não foi abduzido ele foi ele foi levado para uma outra dimensão ele já foi é tipo parecido com esse aí até um preto e branco que eu tenho aqui ele foi embora e depois voltou no outro live eu vou fazer um relato de abdução felina no outro live Ana Figueiró procede que a família real da Inglaterra é constituída de draconianos e os mesmos possuem poder de mudar suas formas a primeira pergunta antes de responder eu pergunto e se for e se você vai ficar mais rica mais pobre você vai estar das doenças a tua vida vai melhorar ou vai piorar a primeira pergunta que eu faço mas eu te respondo não só eles mas todas as famílias de raiz europeias e mais algumas famílias de políticos influentes no mundo e também de donos do dinheiro então sim hoje aqueles corpos biológicos não é essa confusão que as pessoas falam ah eles são reptilianos eles estão disfarçados não reptilianos deixam os seus corpos reptilianos em suspensão e eles vêm para cá encarnar nessas famílias por quê? porque elas são donas do poder da terra então eles passam eles ficam reencarnando sempre em membros dessas famílias então por exemplo hoje eu sou o rei Charles eu estou o rei Charles e a minha alma é de um reptiliano aí quando o rei Charles morrer eu vou para o plano astral eu vou escolher um descendente do rei Charles eu venho de novo sempre na mesma família a diferença é que eles tem sistema de tecnologia para não perder memória mas não é assim o cara está disfarçado a pessoa pensa assim não ele está usando uma máscara não está usando uma máscara aquele negócio que a gente vê na pessoa piscando o olho não tem isso o cara está encarnado ele está usando corpo que nem nosso corpo humano igual Jesus Jesus vem e encarnou usou o corpo humano se ferrou junto com nós mas aqui não tem é todo mundo na mesma experiência você quer me bater vai usar essas porcarias que a gente usa aqui também você não é melhor que ninguém falar em piscar eu tinha mania de cumprimentar as pessoas piscando um olho eu fazia assim rapaz um dia alguém disse ah o fulano piscou para mim quase deu um rolo danado e era mania de piscar para as pessoas eu tive que parar com isso de ficar piscando é acontece o povo não entende uma piscadinha de cumprimento acha que é outra coisa o universo disse aqui por favor pergunte vou perguntar qual é a prova que você tem da existência de repetilianos aqui algo fatível e real ó está vendo é sempre a mesma história se eu trouxer prova se eu trouxer um reptiliano pelo pescoço aqui pela nuca mostrar para vocês ah olha aqui um reptiliano o que vai mudar na tua vida você vai ficar mais feliz você vai achar que ah agora eu acredito até está dominada por reptilianos ah o João não está mentindo estou dizendo uma coisa eu não tenho a intenção de provar nada para ninguém se você quiser histórias sobre reptilianos um dia eu venho aqui e conto várias não veio um menino que eu atendi aqui esses dias e falou sobre a entrevista com o draconiano né foi o reptiliano como é que foi do Alisson isso você quer um fato assista a live dele não sei se você assistiu ou não aqui ele é um fato vamos deixar na descrição essa live para quem não assistiu ainda isso assista ali se você quer fatos assista ali porque o que aconteceu o Alisson chegou até mim me perguntando coisas ele não entendia o que estava acontecendo na vida dele com ele ele relatou para vocês aqui ele não entendia nada e tudo que ele estava me falando eu tinha todas as informações todo o embasamento só que ele não entendia nada não era o mundo dele ele me viu um dia no Flávio aqui e veio falar comigo sobre o respeito daquilo queria entender porque ele estava vendo aquelas coisas porque ela estava tendo aquelas experiências eu atendi ele depois que eu atendi ele as experiências intensificaram e clareou muita coisa para ele então assim se você quer um fato veja a live do Alisson aí ó entrevista com o Draconiano veja a live ali esse é um fato se você quer um lagartão aqui pegado no pescoço para trazer para você esqueça ninguém vai conseguir fazer isso você não vai ter fotos disso se você depende disso para você acreditar em algo desculpa você não tinha nem que estar aqui porque isso aqui é de pessoas que entendem o quanto essas questões são apenas de informação você não vai conseguir prova de nada eu vou dar um exemplo para vocês o próprio Jan vem aqui e fala eu não estou aqui para provar nada para ninguém eu nem sei isso que eu estou falando é verdade eu posso dizer a mesma coisa para vocês as experiências que a gente tem são pessoais as informações que eu recebo as coisas que eu estudo sou eu recebendo e estudando se aquilo ali de fato vai servir para alguém se vai ser real na vida de alguém eu não sei e eu também não estou aqui para isso então não vocês nunca vão me ver trazendo um reptilante pelo pescoço aqui com a linguinha de fora o máximo do reptilante vocês vão ver é a lagartixa que mora atrás desse quadro aqui em casa também tem algumas lagartixas o Wellington Silva ah pessoal vou deixar essa live da entrevista com o Dracoliano na descrição para você que quiser acompanhar o Wellington Silva aquele que o Crowley contatava era um demônio? o demônio não existe o demônio não existe o que acontece nós temos nós temos aqui quando a família Anunnaki a família real Anunnaki chega na terra eles vêm para cá com seus súditos vamos dizer assim junto com Enlil e com Enki chegam 72 comandantes ver se o número 72 diz alguma coisa para vocês chegam 72 comandantes pleiadianos alguns reptilianos outros não todos até então positivos num segundo momento nós temos a invasão aqui de outros 72 comandantes reptilianos ligados a ordem do dragão negro é outra turma que vem para cá e esses seres quando vêm para a terra e passam a se interagir com os humanos eles acabam sendo por via de canalização por via mediúnica as pessoas têm acesso a eles e acabam colocando eles dentro de um arquétipo porque foram induzidos isso pela própria religião ou pelo ocultismo ou por alguma por alguma questão algum conhecimento hermético ou filosofia hermética o cara coloca ele dentro na estrutura de demônios demônio na prática não existe os demônios que existem aqui no planeta na verdade são espíritos que se alimentam de formas pensamento que são criadas pelos humanos através da informação dentro da própria religião e eles acabam adquirindo muito poder em virtude da existência dessas formas de pensamento disponíveis para ele é mais ou menos assim o demônio hoje o diabo o satanás ele só existe como um elemental artificial energético sustentado pela crença humana porque todo todo mundo que acredita que existe um demônio você está produzindo quando você pensa você produz uma energia essa energia por a galera que adora física quântica por esse lançamento quântico ela vai chegar por ressonância ela vai chegar em outros locais onde essa energia também existe isso vira uma bola de neve e esse elemental passa a existir ele passa a consumir a energia dos encarnados então o diabo existe porque os humanos acreditam nele o dia que todo mundo para acreditar em demônio o demônio a imagem do demônio ela desaparece é uma questão artificial então esses demônios da goécia demônios da cabala demônios não sei o que normalmente são comandantes estelares que são associados às vezes associam os comandantes da ordem do dragão negro às vezes associam os anunax que vieram junto com a família real do ONU depende depende da vertente depende do estudo depende do caminho que a pessoa pegou para estudar João o número 72 me traz a mente o meu primeiro carro 72 72 era o ano do meu primeiro carro o que que era? um Fusca? uma TL igualzinha uma TL cara sabe que meu pai tinha uma TL só que era azul azul não vermelha vermelha na verdade era do meu tio meu pai estava a pé pegou emprestado do meu tio imortal você vê que eu tenho um tio imortal? meu tio imortal emprestou a TL vermelha para o meu pai eu era pequeno eu lembro dessa TL pô era bem legal é meu primeiro carro o Flávio eu tenho um tio imortal ele já tomou dois tiros não morreu ele ele fez transplante de pulmão tá e aí quando ele estava usando ele tinha feito transplante de pulmão na pandemia e ele ficou doente com zero imunidade de covid ficou 80 dias na UTI deixaram o médico deixou ele lá para morrer e ele vai vir me visitar semana que vem eu não sei o que vai fazer eu falei para minha avó a galera lá do umbral não quer ele mas a galera lá de cima também não quer ele ninguém quer ele ele mandou ele de volta ele é a reencarnação do Highlander mas é o próprio 68 anos o único caso no mundo de uma pessoa transplantada que pegou covid e não desencarnou olha o Marcelo qual a sua opinião do ser apresentado no México recentemente pelo Jaime Malsan os não humanos aquilo lá assim como os Estados Unidos tem freezers daquilo lá tem vários aquilo ali é uma raça que ela é intraterrena ela não é ela não é de fora ela é não humana perceba como ele foi apresentado como não humano se não me engano ele não é ele não é ET é daqui tá relacionado aquelas raças prediluvianas isso ali é um intraterreno é um é biológico especificamente o que ele é eu não vou saber dizer mas de fato fazem radiografia fazem isso fazem aquilo para mostrar que não é humano e não é invenção diferente por exemplo vocês viram vocês viram o módulo o módulo lunar dos indianos pousando na lua para a galera para a galera de videogame das antigas e vai dizer se não parecia um joguinho do Atari parecia vocês acham que lá foi real por favor né sabe que aquilo é a mudança do eixo de poder da terra da sociedade dos países tá mudando do eixo OTAN para o BRICS a íntia faz parte do BRICS então agora a galera que é do BRICS também precisa ter relevância dentro da exploração espacial aí colocam lá a índia com a sonda Atari para pousar na lua por favor ó vou passar aqui já que você tocou no assunto pela pergunta vamos mostrar estou preparando o combate na mente dela aí está os seres não humanos que foram apresentados no México um deles é olha se vocês perceberem ele é parecido com ele tem aquela parede de humanoide que eu falei para vocês de apiciano né só que ele tem características de um ser que não tem necessidade nenhuma de radiação solar né o formato do globo ocular a própria o tipo de pigmentação que a pele teria supostamente e ele tem esqueleto né eles fazem raio-x aparece tudo esqueletinho bonitinho tem outras tem outras imagens também tem essa imagem aqui ó esse cara aí eles acharam esse cara aí eles encontraram não sei se encontraram vivo ou morto tá mas eles encontraram naquelas escavações lá buscando povos antigos naquelas escavações lá das pirâmides do México olha aí o raio-x do corpinho olha aí que bonitinho e na barriga ali são o que ovinhos não faço ideia não tenho ideia ok vamos continuar com mais perguntas o balaio ainda tem algumas aqui o Marcelo o Marcelo perguntou agora a Irene você já tirou alguma foto deles dos seres foto é alguma foto dos extraterrestres para mostrar para a Irene mas e por que que a Irene precisa ver uma foto de um extraterrestre ela quer ver Irene me diz uma coisa você tem uma foto de Deus para me mostrar ah mas você tem uma foto de Jesus para me mostrar não não preciso ver mas eu estou querendo mostrar para ela o seguinte que materialização materialidade é limitação se você quiser se você estiver fixado naquilo que é físico esquece tudo que a gente falou mas tem filmagens de naves que a marinha liberou tem mas eu não tenho eu não tenho se você quiser foto a gente pesquisa eu não tenho eu não tenho os seres que eu converso e que eu traio eu tenho informações eles não são físicos eu não tenho como tirar foto dos caras certo Rejane Frequentar os terreiros garante algo sobre nossa proteção contra os seres não tão bonzinhos depende o terreiro tem alguns que você vai vai só pegar mais porcaria do que ficar boa gente não existe nada que eu possa trazer para vocês aqui que seja assim ah isso é ruim ou isso é 100% bom a não ser câmera de cura praia de ano isso é arturiano isso é pacificado mas por exemplo ah eu vou no terreiro com certeza vou me dar bem não você tem que ir num terreiro que tenha um histórico que tenha uma tem que ter já você tem que ter feedback você tem que ter alguém que tenha experiência para te contar a respeito daquilo sabe tem que ter uma recomendação senão não mas se você tiver um local de confiança com certeza vai amenizar bastante não vai solucionar tudo obviamente mas vai diminuir bastante tá muitos desses seres que eu falei aqui até não comentei muitos desses caras que eu falei aqui para vocês hoje principalmente quem gosta muito de trabalhar desse jeito aí são os próprios os greys eles trabalham muito disfarçados de entidade de terreiro preto velho echu pombagira cacique caboclo eles adoram por quê? justamente porque não assusta em quem é médium então é preferível que eles preferem vir disfarçados para poder ficar mais harmônica a relação acontece muito e tem vários vários seres que eu já conheci em terreiro que a gente chegava para os caras porque falavam mas vem cá de que planeta você veio? conta aí para nós aí eles dão uma desconversada quase chega uma hora que eles entregam quando eles veem que a gente sabe não vai se assustar eles falam na escola tinha uma brincadeira não sei se você lembra na quinta série que dizia assim apresenta o meu amigo da onde que ele veio da terra do arroz o que que ele merece um aperto de mão de nós dois você lembra dessa brincadeira? os meus amigos não eram tão bonzinhos assim lembrei lembrei dessa brincadeira quem se lembra depois diz aí nos comentários Annalise faz tua pergunta de novo aqui que eu não achei não olha o Ralph Games eles botaram humanos de várias etnias aqui de propósito para dar briga mas os humanos a questão da etnia não causa briga vamos lá aqui no Brasil nós temos várias etnias e o Brasil é um país pacífico então não é a questão das etnias é a questão da crença religiosa árabes e judeus estão se dizimando porque o deus de um é melhor que o deus do outro religião os católicos os cristãos principalmente os os jesuítas saíram por aí catequizar índios impor religião a briga que aconteceu entre entre vikings a minha minha colega ali puxando a câmera para baixo falou embaixo da cadeira aqui vikings que quando foram para saíram da península escandinava para chegar até a Inglaterra a briga foi entre pagãos e cristãos percebam sempre tem religião envolvida a briga não é a etnia a briga é a religião porque se você falar em etnia a criação é a mesma pensa comigo vamos lá vamos ficar só em árabes e judeus ou muçulmanos e judeus se vocês preferirem se a gente pegar e lembrar que todo o oriente médio o projeto genético que quem construiu aquele projeto quem criou aquele projeto ali daquela região foi o Enque o que aconteceu o Enque começou a fabricar humanos vamos lá vamos ser super simples o Enque começou a fabricar vários humanos aí chegou uma época em que o Enlil vai lá e fala não, esses humanos aqui são meus aí o Marduk vê ah, mas esses aqui são meus aí o próprio Enque fala, não, esses aqui são meus aí Inanna pega esses aqui eu vou levar embora aí outros comandantes vêm, esses aqui eu vou pegar aí cada um pega um punhadinho de humanos mas na genealogia na etnia eles são os mesmos todos eles são do mesmo DNA, da mesma origem genética no mesmo programa o que que eles sentem de diferente? a religião os judeus contra os muçulmanos é a galera que segue o Enlil contra a galera que segue o Marduk o deus do Maomé e o deus dos judeus Alá e o deus de Javé são dois deuses diferentes e são de fato dois deuses diferentes é o Enlil e o Marduk a Selma João atualmente estão estão vendo avistando inúmeras naves são verdadeiras essas aparições se sim vieram para ajudar a terra nesse momento horrível a questão é seguinte as aparições já estão já estavam programadas desde o ano passado isso já está tem muita gente na internet inclusive já é matéria batida desde o ano passado as aparições e os avistamentos já estão programadas até dentro da agenda 2030 não na agenda oficial mas nós já tínhamos notícia de que começariam os avistamentos e começou lá nos Estados Unidos com a abertura de informações sobre não humanos aí o México entrou na onda e aí começou uma série de avistamentos muitos são reais muitos não são mas aí vocês vão dizer assim mas para que que é isso é para normalizar uma possível intervenção de seres de fora para melhorar esse planeta olha intervenção de seres de fora eu não eu até não descarto tá eu descarto para melhorar o planeta então se você está dizendo assim eles vêm para ajudar eu acho mais fácil nós queremos que eles vêm para piorar cada vez mais nada está tão difícil que não fique mais difícil é Murphy né e Murphy a Valquíria você poderia dizer se Jesus deveria ter nascido no Egito por qual razão e por que nasceu em Jerusalém Jesus deveria ter nascido no Egito porque o Egito na era de ouro do Egito existia o politeísmo o politeísmo era simplesmente vários várias etnias diferentes de extraterrestres que chegavam até o Egito de forma aberta naves baixando lá na hora que quisessem sem problema nenhum na era de ouro do Egito e a única a única questão que se foi pensado é Jesus nascendo numa civilização que dominava até então que era a civilização mais importante da época seria um ponto positivo para que a mensagem se espalhasse com mais força porque Jesus nasceria faraó a ideia era Jesus nascer faraó só que em virtude do planejamento de fazer mil foi quase mil anos de preparação só da árvore genealógica entre formar Salomão e vir todos os descendentes até chegar em José e Maria a padronização e a purificação daquele DNA levaram várias gerações e nesse tempo a estrutura que comandava a terra já então a ordem do dragão negro já sabia da chegada do filho paradisíaco que ia encarnar aqui pela primeira vez então se você não tem como evitar algo que é maior que você qual que é a ideia de bom não tem como evitar isso aqui então vamos botar no lugar onde nos perturbe menos aí em vez de colocar num alcance um alcance grande no Egito onde a programação seria pegar a era de ouro do Egito já começa uma programação já se começa uma deturpação do próprio império egípcio tanto que na época de Jesus ele já está invadido pelos europeus e se não me engano já tinha o império romano já tinha chego lá lá próximo e também joga joga isso lá para o Oriente Médio onde já existia uma disputa dos anunáques com mais intensidade então já larga Jesus em um lugar onde apesar de existir apenas o judaísmo oficialmente existiam aquelas outras religiões menores aquelas crenças menores que são descritas na Bíblia apesar de eu nunca ter lido a Bíblia tinha aqueles nomes de outros seitas lá de outras crenças então isso acaba diminuindo o alcance porque pulveriza porque não tem força para a mensagem espalhar porque não era um faraó falando era um filho de um carpinteiro teoricamente levando em conta que carpinteiro naquela época não era nem um pouco pobre como as pessoas imaginam vai comprar vai comprar móvel de madeira de lei hoje para você ver quanto é que custa inclusive tem um pastor que fez muito sucesso algum tempo atrás dizendo que Jesus era rico porque tinha casa na praia né e o pai dele e o pai dele tinha loja de móveis sendo que ninguém tinha né quanto que custava de móveis de madeira ela nem sabia fazer até hoje você pegar um bom carpinteiro é caro a galera só faz móvel de aglomerado e MDF e tudo meio pronto olha a Isabel por que então Micá não ouviu o pedido que Jesus fez que afastasse o cálice e por que você supõe que ele não ouviu e outra coisa como você tem certeza que Jesus pediu isso porque está escrito na bíblia eu não sei se tem 2% do que está escrito na bíblia que aconteceu de fato ou que aconteceu daquela maneira as informações relevantes da bíblia foram todas removidas ficou tudo aqueles evangelhos é o nome os evangelhos não oficiais lá tem muita informação gente a bíblia principalmente o antigo testamento para vocês entenderem de fato o que é o antigo testamento pesquisem aí vídeos do Mauro Biglino por favor vamos ver lá o autor tem aqui né tem aqui no canal tem vamos ver a live dele vocês vão ver um tradutor um tradutor juramentado pelo Vaticano que traduzia a bíblia do aramaico e do hebraico para o Vaticano contando o que que era o que que tinha lá e o que que ele deveria cortar e o que que deveria ser modificado vou deixar na descrição também junto com a live do que você falou lá do draconiano é isso aí então vocês vão ver que pô aquilo ali é uma piada ele contando ele explica tudo até as palavras até as palavras porque que são as frases porque que são montadas daquele jeito qual que é a ideia qual que é a interpretação que foi deturpada tudo certinho o Mauro Biglino diz que a palavra Deus nunca foi mencionada mas Elohim exato o Diego quem foi que tentou Jesus no monte conforme diz a Bíblia quem foi tem duas passagens se não me engano tem uma no monte tem outra num outro lugar que ele tá no deserto não tem tem no deserto numa das passagens ele tava com o Satã o Satã o Satã que eu digo o Lananadeque terciário o Satã o filho do Anotaki o Satã o criador da raça draco o Satã ele apesar de ser um filho o Ra-Satã o Ra-Satã não Satã mesmo Satã ele é um filho paradisíaco Satã apesar de ele ser um filho paradisíaco ele ser um ser uma filho ele é uma partícula de uma consciência cósmica ele tem por preferência pessoal habitar realidades de 4 de 3, 4 e 5D então o Satã ele gosta ele gosta de se utilizar de corpos reptilianos por questão pessoal e gosta de habitar planetas igual a Terra ele viveu na Terra ele viveu na Terra inclusive ele esteve aqui no período na época de Jesus naquela vez que ele ficou lá que ele conversou com o Legião lá que o pessoal fala era o Satã aí teve uma outra uma outra oportunidade que eu não sei o que ele falou não uma das duas naquela que ele ficou no deserto foi com o Satã a outra eu não sei mas o que acontece Jesus tinha informações Jesus era Jesus tinha a mente destravada né ele tinha memória cósmica então quando ele falava com o pai dele nunca foi com o Javé ele estava falando com o Miká e o Miká interfere no que pode na verdade ele estava falando com o Miguel né e o Miguel interfere no que pode tem coisas que não dá para interferir gente simplesmente não dá para interferir existem coisas que precisam acontecer para que outros desdobramentos cheguem a um resultado desejado desejado vocês não vivem as pessoas não falam que Deus escreve certo por linhas tortas é mais ou menos isso Kelly eu fiz essa pergunta semana passada quero saber novamente foram os arcontes que manipularam o nosso esquecimento em cada reencarnação sim e não tá o o tal do véu do esquecimento ele acabou sendo uma consequência não foi algo planejado a ideia original é que as pessoas as almas viessem vamos tratar como almas as almas viessem para a terra e encarnassem entre nove e doze vezes ou seja nós teríamos que ter de nove a doze vidas aqui na terra sempre com a lembrança da vida anterior e depois embora esse é o projeto original tá o que aconteceu com a chegada dos draconianos dos reptilianos dos arcontes como vocês falam eu tenho uma live lá no meu canal sobre arcontes o que acontece com a chegada dos arcontes existiu criou-se a necessidade de sustentar uma barreira de frequência no planeta ou seja tivemos que botar um campo de força para que as formas pensamento para que a negatividade criada pelos arcontes aqui não fosse emanada para fora a consequência da criação dessa barreira de frequência foi que nós passamos a encarnar mais do que nove vezes e quando se passa das nove a doze vezes de encarnações a memória começa a apagar a encarnação quando você entra no corpo físico a memória apaga foi uma consequência num primeiro momento é igual você pegar e começar a fazer a cópia da cópia da cópia da cópia cada vez vai perdendo mais qualidade até que vai chegar uma hora que não vai mais ter nada no papel as encarnações começou assim só que aí a partir do momento em que isso ficou interessante afinal de contas você perdia você perdendo a memória você poderia ser enganado e manipulado mais vezes acabou que isso foi perpetuado aí começou uma engenharia toda e aquilo que nós conhecemos como rota de samsai eu estou com a minha colega aqui embaixo a Lola puxando o fio da câmera puxa eu fico sem imagem Lola não dá pra você ficar aí não João a minha tia Ione que já fez a passagem ela costumava dizer o seguinte que não pode lavar a louça à noite e tinha um motivo motivo segundo ela as almas vêm pra lamber a louça olha se você falasse que elas vinham pra se purificar eu até achar olha lambe lambe a louça mas deveria ser o contrário então né você tinha que lavar justamente ah ela queria que não lavasse pra eles poderem vir lamber lamber o feijãozinho que fica no prato mas aí você tá chamando tá chamando egum e quiumba pra tua casa pra comer a tua sobra de comida não lava pra eles não virem é tudo energia ruim bom minha tia que falava isso não sei se isso aí tem fundamento por isso que eu te falei deve ter alguma explicação né tudo bem mas saber eu não duvido nada desse mundo não olha depois de tudo que eu já passei já vi eu não tenho como duvidar de nada por favor a olha só essa aqui a Ana Alice em um sonho me foi dito meu irmão o tu observa você quem é o tu ah essa eu vou ficar te devendo simplesmente impossível saber o que aconteceu no teu sonho não tem como essa possibilidade gente tem que ter o seguinte o que que acontece quando vocês começam a ver as pessoas interpretando sonhos de terceiros é porque elas teoricamente estão seguindo um padrão um arquétipo só que esse padrão ele não é padrão palavra idiota ele não é padrão porque aquilo que eu estou sonhando a representação daquilo pra mim pode não ser a mesma coisa pra você então sempre que vocês estão pedindo de sonhos pra terceiros vocês estão correndo um risco eu nem tenho informação sobre o sonho nem meu que tirar dos outros mas eu sei que tem muitas pessoas que estão aí capacitadas ou que estão estudadas em interpretar sonhos de terceiros eu não tenho essa condição e muito menos de dar nome pra quem que é o fulano não sei não faço ideia desculpa não vou poder te ajudar pode ser que esse essa consciência era fã de uma banda U2 U2 né U2 entendeu é falou U2 meio na linguagem mais popular a Suzana João pra onde você quer ir quando bater as botas eu pra qualquer lugar na verdade eu não pensei nisso ainda que eu vou deixar primeiro eu morrer depois que eu morrer eu vou ficar aqui na terra obviamente a gente morre fica aqui não tem esse negócio se morreu foi pra nave morreu foi embora morreu o planeta chupão puxou e levou não tem isso aí e também não tem morreu vai pro inferno inferno não existe então o que acontece eu vou desencarnar a minha expectativa eu trabalho pra que quando eu desencarne eu tenha amigos dizendo assim opa chegou bora vamos ver o que nós vamos fazer agora aí quando eu chegar lá eu vou pensar eu não fico preocupado gente porque assim eu não vou morrer amanhã não pretendo pelo menos então e as pessoas que ficam planejando a morte vocês ficam vocês entendem o seguinte nós somos materializadores por essência tá todo mundo aqui tem capacidade de materialização do próprio caminho então quando vocês ficam pensando em morrer vocês só estão adiantando o processo eu não estou com pressa embora eu estou achando bem divertido estar aqui a única coisa que eu não quero é voltar então o que eu combinei eu tenho mentores eu tenho amigos do outro lado que me acompanham que me orientam que estão me esperando quando eu passar para o lado de lá eu vou dar de cara com eles e depois disso nós vamos ver o que a gente faz a ideia no princípio agora é eu ir até um um local aqui na próxima aqui da galáxia uma constelação vizinha ajudar um desses parceiros que estão comigo ele pediu ajuda ele disse que eu posso ajudar ele e ele quer acabar para lá enquanto isso ele está me ajudando aqui né então é uma mão lava a outra as pessoas não ficam os espíritas não ficam sabendo aí não tem a notícia de que o como é que é o Chico desencarnou e aí o Emmanuel nasceu e o Chico virou o mentor do Emmanuel tudo bem que é mentira mas isso acontece isso acontece se não sai se não sai do planeta vai para onde vai para onde fica no planeta onde você quer ficar você pode ficar na tua casa você pode ficar incomodando um vizinho você pode ir na casa de um ex-namorado encher o saco você pode ir para um cemitério assombrar as pessoas e dá para fazer tanta coisa esses dias eu falei para um aluno meu na verdade foi numa live numa live que eu fiz eu falei assim você está preocupado com o IPVA da Ferrari a pessoa está preocupada com o IPVA da Ferrari só que ela não tem dinheiro para ter uma Ferrari é aquela história Flávio diz assim pô eu não vou comprar mas já pensou pagar lá 50 mil 70 mil no IPVA de uma Ferrari eu pergunto tá mas você tem dinheiro para comprar uma Ferrari não não tem mas então você está preocupado com o IPVA por quê então algumas perguntas de vocês é o IPVA da Ferrari são coisas que vocês não tem que se preocupar agora porque não tem vocês não vão ter uma Ferrari você não vai morrer amanhã não precisa se preocupar com isso agora o RGS como você entra em contato com os mentores como eu entro em contato é eu eu tenho o meu jeito eu entro em contato na verdade eu não entro em contato com mentor nenhum eu recebo eu recebo informação dos mentores praticamente todos os dias através de canalização como? aí o sistema aí você tem que entender o processo de canalização eu não sou médium eu não incorporo eu não vejo eu não escuto eu simplesmente recebo informações igual você fazer um download do Google Drive eu recebo as minhas informações e eu sei diferenciar as informações que eu recebo daquilo que é meu e daquilo que não é simplesmente assim simplesmente assim e eu ensino isso para as pessoas alguns aprendem rápido outros demoram mais alguns alguns entram em umas doideiras igual o Alisson aconteceu ali começam a acessar um monte de informação e aí você tem que ver o que você vai fazer com essa informação o Alisson veio contar no Flávio Vale as informações dele virou entrevista com o Draconiano conversamos hoje com o João Castro considerações finais e se despeça da nossa audiência legal já terminamos foi rapidinho passou voando hoje duas horas e meia minutos e 44 segundos parece que parece que eu estou 10 minutos aqui que coisa doida mas gente valeu quem tem ouvido quem curtiu quem gostou melhor quem gostou curte a live aqui por favor se não curtiu ainda não esqueça de dar o joinha aqui e fiquem ligados eu vou vir mais vezes aqui se o Flávio me convidar eu nunca contei relatos pessoais vou começar a contar relatos pessoais aí sim quem mais acha doido vai achar pior ainda mas gente obrigado mesmo por vocês terem vindo e ficado até agora até o final com a gente e até uma próxima oportunidade valeu Flávio rebobinem a fita assistam novamente o programa estou procurando minha caneta BIC para rebobinar achei eu tenho uma mania aqui de rebobinar porque as pessoas precisam rebobinar olha só está aqui não esquece aí do comentário o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho tenho valeu para você destacar o comentário muito obrigado pela sua presença nós nos veremos novamente amanhã no mesmo horário às 20h30 um abraço de alma namastê abraço